Senhoras e senhores, boa tarde. Saúde a todos os ministros, integrantes dessa sexta turma da Igreja Superior Tribunal de Justiça. Saúde à ilustre subprocuradora-geral, doutora Luisa Franchaisen, nosso secretário-geral, servidores, advogados presentes e determino a leitura da ata da sessão antecedente. Ata da vigésima sessão ordinária, em 3 de agosto de 2021. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Antônio Saldanha Palheiro, subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor doutor Domingos Sábio Dresch da Silveira, secretário Eliseu Santana. Às 14 horas, presentes, excelentíssimo senhora ministra Laurita Vaz, excelentíssimo senhores ministros Sebastião Reis Júnior, Rogério Schiette Cruz e Olindo Menezes, desembargador convocado do Tribunal Regional da Primeira Região, foi aberta a sessão. Lírio não impugnado, foi aprovada a sessão anterior. Encerrou-se a sessão às 16 horas e 42 minutos, tendo sido julgados 476 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Não havendo impugnação, fica assim aprovada a sessão antecedente. E vamos iniciar o julgamento, as preferências, assim cadastradas no nosso sistema. Iniciei chamando a relatoria, ministra Laurita Vaz, agravo regimental no RESP 1-862-480. Pois não, ministra. Senhor presidente, senhores ministros, saúdo também a doutora Luísa, Cristina, procuradora-geral da República, advogados, presentes, servidores. E quanto ao pedido de preferência, é uma questão muito simples e que nós temos decidido reiteradamente nessa corte. É com relação ao princípio da dialeticidade. Não houve impugnação das questões colocadas no recurso especial, que foi decidido monocraticamente. Então, eu estou aqui dizendo, apenas acrescentando mais uma vez, que eu disse no voto, que o provimento jurisdicional singular impugnado está amparado na jurisprudência firmada dessa corte. Competindo o agravante, portanto, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, para demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial prevalente nos períodos na justiça. Ou mesmo que cada um daqueles precedentes que envasaram a decisão não possui pertinência com o caso posto na discussão. São palavras que eu cito de um precedente do ministro Ribeiro Dantas. E eu acrescento que o agravante não indicou eventual superação do entendimento no SCJ, no qual a decisão agravada está amparada, para afastar as teses que foram alegadas, como a inépcia inicial, o cerceamento de defesa e a fundamentação unidônea que alega para desesperar a pena-base. Todas essas considerações, essas alegações da defesa foram amplamente decididas, com base em todos os precedentes que eu também colacionei no voto, que está agora à página 8 do meu voto. E eu acrescento que tampouco demonstrou que os precedentes indicados na decisão agravada não são aplicados ao caso concreto, por cuidar de situação distinta. Nada disso foi falado pelo recorrente e agora pelo agravado nessa decisão. Ainda que se não fosse, há de argumento tanto, tanto, não sendo os argumentos apresentados capazes de substituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios fundamentos. Então, aplicando o princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica, eu não conheço do agravo interposto. Com o voto, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor me permite só uma questão de fato, muito rápida. A relatura sem concordar. Ministra Laurita. Sim, se for questão fática mesmo, porque já foi amplamente decidida essa questão colocada. Só para ficar colocado, excelência, em relação à tese de contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, a defesa, na verdade, sustentou contrariedade, inclusive sustentando a ocorrência de duas súmulas, inclusive do Supremo Tribunal Federal e uma súmula deste tribunal, a respeito da gravidade do delito ser utilizada para exasperar a pena base, até porque se trata de um delito de receptação e a fundamentação atacada pelo acórdão, até menciona que o delito de receptação deve ser equiparado ao roubo antecedente em virtude de sua gravidade íncita. Só queria fazer essa colocação, excelência. Obrigado. Eu respondo, dominante advogado, que aqui se trata de uma receptação qualificada, um crime bastante grave e repito mais uma vez, é que o caso foi decidido de acordo com a jurisprudência pacificada nessa coisa. Por isso, mantém um note, não conhecimento do recurso. Não há manifestações em sentido contrário, fica assim proclamado o resultado, por unanimidade, os termos de voto da ilustre relatoria. Obrigado, excelências. Boa tarde. Relatoria do ministro Sebastião Reis, Cabeas Corpus, 525-799. Pois não, ministro. Senhor presidente, deixa eu ver só se abre aqui certinho. Ah, é um voto vista no caso da 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 milícia Laurita, vou fazer a leitura, que é uma questão que já já foi, já foi uma certa repercussão, eu acho até prudente fazer a leitura do 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 voto. Eu estou acompanhando, já já antecipo, já que eu estou acompanhando a ministra Laurita. Cuide-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno, atualmente condenado como inculso no artigo 33, combinado com o artigo, é esse processo mesmo, né? 525, só que às vezes abre o processo errado. Ou combinar com o artigo 40, ambos da lei 11343, a pena privativa de liberdade, nove anos de reclusão, a ser cumprido no regime inicialmente semiaberto, já considerada detração do pleno de previsão provisória e tal. Eu faço a condenação. E aí a questão aqui se refere, na verdade, ao questionamento quanto ao fato de toda investigação ter, segundo a impetração, tido origem na, 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 no que eles chamam de informante confidencial. Eu, houve a condenação, faço notícia disso e digo o seguinte, após a condenação, a milícia Laurita acabou por concluir que o Rito não estava prejudicado. Embora o tema que se citar tenha sido objeto da superveniente sentença, não houve apresentação de novos fundamentos quanto à questão. E, então, a pretensão aqui quanto aos autos do pedido de quebra que surgiram de dados telefônicos é que seja concedida a ordem para anular todo o processo, né? Alegação em síntese, é, em síntese, no sentido de que a decisão do Víde Federal que afastou o sigilo das comunicações telefônicas, adotou outras medidas contra os investigados no âmbito da denominada operação Pantum, foi expressamente fundamentada em afirmações incriminatórias repassadas à polícia por informante confidencial, bem como em diligências policiais que constaram encontro entre pessoas e a existência de lugares, salienta-se que até o momento dessa decisão, o conteúdo incriminatório se encontrava exclusivamente nas afirmações do mencionado informante e não nas diligências policiais. Destaque-se também que não existe regramento legal do ordenamento jurídico patroa acerca da utilização de informante confidencial em investigações criminais. Defende-se assim que devem ser afastadas todas as legislações existentes sugeridas para instâncias ordinárias para legitimarem a utilização do informante confidencial, que foi a pessoa responsável pelas informações incriminatórias que subsidiaram a autorização judicial de interceptações telefônica e se pretende anulação. Na sessão dos 22 de junho, após a tentação oral do impetrante, a ministra relatora voltou pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Segundo sua excelência, antes de pedir e de obter a autorização judicial do afastamento do segredo telefônico do paciente e de outros investigados, a Polícia Federal realizaram diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações que lhe foram repassadas por um informante confidencial. Para a ministra Laurita, essa colaboração prestada por não identificada pessoa pode ser perfeitamente equiparada à notícia crimes anônimo, na medida em que se presta única e exclusivamente a noticiar a suposta existência de crime, hipótese que enseja a ação policial, que tem o dever de promover diligências investigatórias preliminares para averiguar a veracidade das informações prestadas. No voto, entre outros aspectos, também ficou consignado que o precedente indicado pela defesa não guarda nenhuma se limitou de fácil com o presente caso. Como se trata de primeiro precedente, pedi vista para avaliar com mais atenção o caso de exame e cheguei à mesma conclusão do eminente relator. Diversamente do alegado da impetração, o afastamento do sigilo telefônico judicialmente autorizado deu-se em absoluta consonância com a lei, tendo em vista que o requerimento de quebra do sigilo telefônico do paciente não ocorreu com base exclusivamente nas informações transmitidas pelo chamado formante confidencial, fonte humana. Ao contrário, conforme bem salientado pelas instâncias antecedentes e pela relatora, tal pedido viu-se acompanhar de inúmeros documentos, tendo sido realizados diligências prévias. Destacou o juiz federal que nos requerimentos dos documentos que os instruem estão explicitadas as diligências preliminares procedidas pela autoridade policial para corroboração da plausibilidade das informações recebidas na notícia crínicas. Realmente, digo eu, pelo que se tem dos autos, tal deferimento foi precedido de adequado procedimento prévio de investigação das informações de notícias praticadas de delitos pelo paciente e outros investigados, ligados à organização criminosa com ramificações na Bolívia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Não há como reputar de legítimos os elementos de prova acolhidos por meio da medida. Se essa corte já decidiu que a denúncia anônima, feita por aquele que não tem sua identidade conhecida, pode justificar a necessidade de quebra de sigilo das comunicações como forma de aprofundamento das investigações policiais, desde que acompanhada de outros elementos que confirmam as necessidades à medida excepcional, porque não seria possível a autoridade policial se valer, nesse mesmo contexto, de dados obtidos a partir de informante confidencial, entendido como aquele que tem seus dados qualificados conhecidos, porém mantidos de forma reservada pelo órgão destinado pelas informações, para não ser exposta aos riscos de ser identificada. Aqui não está em debate nenhuma prova que tenha sido fornecido pelo informante em juízo ao longo da instrução penal. A questão gira em torno dos fatos noticiados por ele, que deram em sejo a realização de diligências preliminares, as quais se estenderam por certo período e foram necessárias para averiguar se tal narrativa era materialmente verdadeira. As investigações foram iniciadas e posteriormente, em razão da quebra autorizada, foram obtidas provas para dar um lastro à persecução penal e, a essa altura, a condenação em primeira instância. Nesse caso, não percebi a existência de constrangimento ilegal, acompanhe o voto da eminente relatora. É como eu voto, senhor presidente. Não existe manifestação em sentido contrário, fica assim proclamado o resultado por unanimidade, nos termos do voto da ilustre relatora, acompanhada agora pelo voto visto. Ainda na relatoria do ministro Sebastião Reis, agravo regimental na das corpos 671-102. Habeas corpos, homicídio qualificado. Então, peraí, que eu tô veementa do outro aqui ainda. Agravo regimental em habeas corpos, homicídio qualificado, dosimetria, pena base, vítima impetrada contra a sentença transitária no julgado, substitutivo de revisão criminal, não inaugurada a competência do STJ e na admissibilidade. Agravo regimental em aprovido, senhor presidente. Há comentário em sentido contrário, ficando proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Prosseguindo com o ministro Sebastião Reis, agravo regimental no habeas corpos 655-112. Agravo regimental. Agravo regimental em habeas corpos, recurso que não infirmou os fundamentos do deciso combatido, inadmissibilidade incidência da súmula 182. Inexistindo impugnação, como seria de rigor, o fundamento da decisão objeto do presidente agravo regimental, essa circunstância óbvia por si só a pretensão recursal, pois a falta de contrariedade permanece incólume, pois a falta de contrariedade permanece incólume o fundamento estendido pela decisão recorrida. Incide na espécie a súmula 182, agravo regimental não coincide, senhor presidente. Igualmente não há comentários, ficando proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Ainda com o ministro Sebastião Reis, agravo regimental, habeas corpos 667-149. Acho que é 667. Ou é o anterior, desculpe. 656-212. 212, perdoa. Penal e processual penal, agravo regimental em habeas corpos, receptação e extorsão, prisão preventiva decretada, paciente preso durante todo o processo, sentença de condenação com concretos fundamentos para manutenção da prisão, ausência de legalidade. Essa curso já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença, alinhados ao entendimento consolidado pelo Supremo, que tem admitido a adequação da egregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, como ocorre na hipótese. Agravo regimental improvido, senhor presidente. Igualmente, sem comentários dos pares, ficando proclamado o resultado no estema do voto do ilustre relator. Agora sim, agravo regimental no habeas corpos 667-149. Ministro Sebastião. Agravo regimental em habeas corpos indeferido liminarmente, tráfico de drogas, reconhecimento da minorente, no parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11343. Acordo no Tribunal Estadual em consonância com a jurisprudência dessa casa. Reexame infático probatório, impossibilidade, regimental e improvido, senhor presidente. Ainda sem manifestação dos pares, quando proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Embarco de declaração no habeas corpos 497-699. Ministro Sebastião Reis. Senhor presidente, os presentes embargos não comportam acolhimento. Insulgem o embargante contra a suposta omissão no acordo que julgou anteriores embargos de declaração em seu favor, ao argumento de que a decisão não se manifestou sob o pretenso desentranhamento da documentação juntada extemporaneamente pelo Ministério Público Federal. Ocorre que não se verifica na hipótese a presença de interesse de agir culpado da embargante. Isso porque o julgamento dos embargos de declaração foi favorável até as formuladas em seu favor. Ademais, é admissível a juntar documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, nem exista má fé nessa ocultação e seria observado o princípio do contraditório. Então eu rejeito os embargos de declaração, senhor presidente. Sem manifestação dos pares, fica proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do relator. Agravo regimental no habeas corpos 661-215. Com o ministro Sebastião Reis. Agravo regimental no habeas corpos, direito penal, homicídio qualificado, sentença absoluta. Conselho de sentença decidiu em descompasso com as provas dos autos. No novo julgamento, legalidade, fundamentação suficiente, constrangimento ilegal, ausência. O artigo 4833 do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais soberanamente podem absorver o acusado, mesmo após terem reconhecido materialidade de autorias delitivas. E mesmo no caso, a única tese sustentada pela defesa ser a desnegativa de autorismo. Contudo, o referido juiz absolutório não se reveste em caráter absoluto, eu ressalvo aqui a minha oposição, podendo ser afastado sem ofensa à soberania dos hereditos, quando o resto é evidenciado com decisões distanciadas por completo dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. A terceira sessão desse Superior Tribunal firmou o entendimento que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania do veredito. A jurisprudência dessa Casa também não admite que se acrescente em agravo regimental argumentos novos que não foram postos no vítio original. Regimental é improvido, senhor presidente. Obrigado, ministro Sebastião, também fica proclamado por anonimidade, ante ausência de manifestação dos pares, e assim proclamado o resultado, no extremo do voto ilustre relator. Agravo regimental no RHC 142612, ministro Sebastião A grave regimental contra negativo de provimento de recurso em habeas corpus, crime de tráfico de drogas, prisão preventiva, contraditório prévio, desnecessidade, precedentes, inevidência de constrangimento legal. Não há falado em nulidade da decritação da prisão preventiva, falta de intimação da defesa e do acusado, nos termos do artigo 282, prato terceiro do Código de Processo Penal, pois é admitido contraditório de ferido nos casos de prisão em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida. Regimental improvido, senhor presidente. Igualmente, concordância dos demais integrantes dessa corte, fica proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto relator. E, complementando com o ministro Sebastião, agravo regimental no RMS 59716. Pois não, ministro. Senhor presidente, esse caso, eu vou fazer a leitura do voto, é um daqueles casos que envolve a extensão da determinação de... foram solicitadas informações ao Google, Facebook, não sei exatamente, mas... E que a matéria já foi, inclusive, enfrentada pela terceira sessão. Eu faço aqui um resumo do caso, faço referência aos precedentes dessa casa, a legislação que é aplicada ao caso, que é o marco civil da internet, e digo o seguinte. No presente caso, a juíza de piso determinou a remessa dos autos de localização nos seguintes termos. que o Google informe todas as contas dos usuários de qualquer dos seus serviços, especialmente a location history, que estiveram nas proximidades do local do crime, ou em raio de até 500 metros de distância, aí vai lá, informando os dados registrados pelas interações desses usuários. Exemplo, aí que vai o problema. Contas, histórias de localização, e-mail de aparelho vinculado, identificação de IPs, Google Drive, histórico de pesquisas, etc. Que os dados sejam disponibilizados para download em formato eletrônico vinculado ao Google Drive. Pronto. O tribunal manteve a decisão e faço aqui, eu faço uma transcrição dos fundamentos. De fato, digo eu, a situação não se enquadra totalmente na hipótese decidida anteriormente por esse tribunal. Foi realizada a requisição de dados de geolocalização nos termos do artigo 22 e 23 do marco civil da internet, não havendo falar em ilegalidade nesse ponto. Além disso, a decisão está calcada em elementos do caso concreto com a indicação de imagem dos indivíduos comunicando por celulares conforme transcrito no acordo. Não havendo falado em motivação inadequada, eu faço a transcrição. No entanto, é aí que vem a minha fundamentação, a razão pela qual eu vou estar dando provimento parcial ao recurso. No entanto, a amplitude da requisição parece me ferir e o princípio da proporcionalidade. Segundo o tema, o ministro Rogério Schietti escorreu um julgamento do RMS 60698. Nessa aferição da proporcionalidade da medida que de modo algum esteja afetar um direito fundamental, há de se observar que o princípio em exame se apresenta sob três perspectivas, derivações ou subprincípios. A, adequação ou idoneidade dos meios empregados para se atingir o resultado. B, necessidade ou proibição de excesso para avaliar a existência ou não de outra solução menos gravosa ao direito fundamental em foco. C, proporcionalidade em sentido estrito para aferir a proporcionalidade dos meios empregados para atingimento dos fins almejados. No caso, a medida é necessária, pois não há dados sobre as pessoas que circularam no local dos fatos e a identificação dos usuários é capaz de solucionar a identidade das pessoas e é adequado ao caso, pois ajuda a individualizar pessoas suspeitas. Mas não é proporcional em sentido estrito, visto que adentra indevidamente na intimidade de indeterminadas pessoas, requisitos dados, requisitando dados impertinentes no primeiro momento. Aqui, parece-me que a decisão foi genérica, determinando uma verdadeira devassa nas contas daqueles que se encontravam em uma determinada área em um determinado momento. Não é indicação precisa nem quanto às informações a serem encaminhadas a esses meios a uma relação que termina com etc., o que por si só já mostra que há a possibilidade de serem encaminhadas informações que nada possam ajudar a desvendar o crime. Diferentemente do caso anterior, as informações detalhadas nas contas encontradas já são solicitadas sem que, ao menos, se faça um filtro quanto à identificação da pessoa investigada. Pode-se, com isso, desejar investigar, inclusive, policiais que, já que na área investigada, uma delegacia de polícia, advogados, médicos e outros profissionais. Há, inclusive, pedidos informações quanto às pessoas contatadas para aqueles que estavam no local investigado. Assim, é necessário restringir o alcance da requisição, limitando os dados solicitados aos IPs e device IPs nos termos do decidido do RMS 60-698. Do parcial provimento ao agrave regimental para, reconsiderando a decisão monocrática, da parcial provimento ao recurso ordinário e mandato de segurança, limitando a requisição dos dados aos dados de IPs e device IPs nos termos do decidido no RMS 60-698. É como eu voto, senhor presidente. Eu vou indagar aos pares se há alguma manifestação em relação a essa... Isso, presidente. É... Comerência até com o que decidimos semana passada, eu não vejo em todas as vendas do eminente ministro Sebastião a existência de uma devassa, como ele colocou no voto. O que há, repito, o que foi dito na ocasião, é um cruzamento de informações de todas as pessoas que estavam e aqui o período de tempo foi bem determinado, acho que nesse ponto e o Sebastião há de concordar que a delimitação do tempo permitiu fazer esse cruzamento, acredito, com um número bem reduzido de pessoas se comparado ao caso anteriormente julgado por essa turma e com base em acessos à internet, enfim, mensagens trocadas, mas não sem... mas sem invadir a esfera de intimidade de cada um além do próprio registro desses acessos, a polícia está tentando ou tentou obter junto a Google informações que não só a Google, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados com uma boa pesquisa de internet. Então, eu não vejo nenhuma devassa, não vejo violação excessiva à intimidade, é proporcional porque se está investigado crime e, portanto, na mesma linha do voto proferido naquela ocasião que eu posso, se for o caso aqui, transcrever, registrar por escrito, eu peço o Vênia para divergir sua excelência e denegar a segurança. O ministro Schietti, o Somesu, e o etc que consta das informações? Quem é que vai definir que informações vão ser encaminhadas? Essa questão é... Eu não vou me pegar todas as informações. Eu, se eu sou o Google, vou informar o quê? Vai informar o que foi pedido, o que não foi pedido. Mas o pedido fala um etc. Sim, etc não quer dizer nada, meu senhor Bacchini. Não, quer dizer tudo, ou seja, vai se limitar àquelas informações que foram expressamente indicadas... A Google não vai desobedecer à ordem se considerar esse etc como algo muito vago. e não vai fornecer. Além do que foi dito. Me desculpe, mas aí eu não... Quem está pedindo aqui é a Google, não é nenhum particular que está se sentindo violado. Se a Google recebeu essa ordem e não pode cumpri-la, não cumpre. Ela vai cumprir aquilo que foi solicitado, etc. Não tem... Não tem... Nós vamos permitir agora que existam decisões, informações em aberto? ou seja, nós vamos conceder para retirar o etc da ordem? Eu não sei... Bom, eu estou... Bom, eu acho o seguinte, até seguindo em coerência, eu limitaria aquelas informações que inclusive foram discutidas, foram aprovadas naquele caso que nós já julgamos. Agora, me parece, me parece, vai me desculpar, que eu não posso endossar uma decisão em que peça informações de forma genérica. Ou seja, na verdade, o que o juiz fez? eu não sei exatamente o que eu quero. Estou transferindo para o Google a obrigação de informar. Agora, o Google que vai ter que decidir. Eu vou dar informação o quê? Eu vou dar informação de contato? Eu vou dar informação de e-mail? Eu vou dar informação de agenda? Que foram informações, inclusive, que foram solicitadas naquele processo que a gente discutiu. Agora, imagina só, o Google... Reconheceu que a decisão está bem fundamentada. Então, qual o ponto dela que estaria lá? A extensão da decisão, ou seja, a amplitude das informações solicitadas, a partir do momento em que o juiz não define, ele, juiz, não define quais são as informações a ser encaminhadas? A decisão é clara. A juíza de piso, como a vossa excelência transcreveu no voto, determinou a remessa dos dados de localização pelos seguintes termos, que o Google informe todas as contas e usuários de qualquer do seu serviço, especialmente o Locations History, que estiverem nas proximidades do local do crime, ou em um raio de até 500 metros, deu a latitude, longitude, no período de 2 horas e 30 minutos da manhã, até assim, quer dizer, durante 2 horas e meia, o que se pede é, só se conseguir permitir, informando os dados registrados pelas interações desses usuários, deu exemplo, contas, histórias de localização, e-mail do aparelho vinculado, identificação de IPs, Google Drive, histórias de pesquisa. Só porque, você acrescentou aqui, etc, você nem se está achando que se está promovendo uma devassa? Não. Esses dados que foram solicitados são os que a Google precisa fornecer. O etc, já que não foi delimitado, a Google não vai adivinhar o que o juiz quer. Então, eu não vejo assim, porque considerar ilegal uma ordem que está muito clara, a meu ver, e apenas nesse aspecto relacionado a uma palavrinha, não se ajusta, digamos assim, a concretude de tudo que foi dito antes, foi dito que precisa dos aparelhos, da identificação de IP, Google Drive, histórias de pesquisa. É isso que interessa, ministro Sebastião. Primeiro, não vejo por que nós entendemos que tudo é inválido por causa de um ETC. Ministro, primeiro, primeiro, eu não estou invalidando tudo, eu não estou invalidando tudo, eu não estou anulando a decisão. Segundo, a vossa excelência mesmo, ao reler, diz, exemplo, ou seja, o juiz não definiu, ele exemplificou o tipo de informação que pode ser encaminhada pelo Google. É isso, o que eu estou querendo é um mínimo de precisão por parte da autoridade que determina uma solicitação de informações. Tudo bem, a vossa excelência está dizendo aqui no final, e até concordo, fazendo essa limitação, de fato, é preciso dizer o que se quer, mas a vossa excelência está dizendo, requisição dos dados de IPs e devais IPs, mas não está incluindo aqui o que foi solicitado, foi ordenado, na verdade, que é o histórico de localização e o histórico de pesquisa. Isso, com excelência, colocar, isso que está dito no despacho da decisão da juíza, esses dados que foram solicitados, estou de acordo. Isso foi exemplificado, bem, ou seja, o juiz não pediu, o juiz exemplificou. É isso que me... Ah, ministro, eu acho que nós estamos tratando de informações que são informações delicadas. Eu acho que a senhora está se apegando a uma maneira de escrever da juíza que talvez não tenha sido melhor. Não, aí nós vamos naquela discussão, ou seja, tudo bem, vamos relevar aqui, vamos relevar aqui, vamos relevar. Agora, eu estou tratando de uma juíza, de um juiz, ou seja, ele tem todo um preparo. Agora, ele tem que dizer o que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero isso, isso e isso. Então, mas Vossa Excelência está fazendo essa delimitação, mas não está incluindo itens que foram colocados como exemplo, está incluindo alguns e excluindo outros. Eu estou me limitando àqueles itens, àquelas informações que o tribunal, a terceira sessão e um outro caso entendeu como válido a serem solicitadas. Mas o histórico, o histórico de localização e o histórico de pesquisa estavam naquele precedente. Então, estou fazendo referência, claro, limitando a requisição aos dados de IPs e device IPs nos termos decididos no RMS 60698. Está claro aqui, na parte dos dispositivos... Sim, mas Vossa Excelência colocou, limitando a requisição aos dados de IPs e device IPs. Nos termos vinculando exatamente as informações que foram solicitadas e aprovadas, entendidas como válidas, por ocasião do julgamento do RMS 60698. Ministro Sebastião, talvez nós possamos esclarecer, especificar. É, só uma questão de esclarecimento mesmo. Eu só não posso entender como válido uma decisão que se faz, etc., e entender que o juiz pode transferir, a quem vai prestar as informações, saber, delimitar o que vai informar. É o que o juiz fez. No caso... Eu acho que nós podemos, então, especificar o que deve ser informado. O ministro Sebastião até chegou a especificar um pouco, mas eu acho que é divergência do detalhe. Posso fazer o seguinte, eu vou ao RMS 60 698 e vou perigar aquelas informações que foram lá solicitadas e transferir para esse processo. É a melhor coisa. Perfeito? Acho que assim atende. Ok. Perfeito? Ou seja, eu coloco os termos decididos no RMS 60 698, abro um parênteses e enumero quais foram as informações que vão ser pesquisados. Está certo. Perfeito. Esse é o caminho. Tá bom. Então fica assim resolvido e deliberado por anonimidade nos termos do voto do relator com os esclarecimentos que serão acrescidos. Relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, embargos de declaração no RESP 1 milhão 423 638. Pois não, ministro. Senhor presidente, aqui... Tem o impedimento, desculpe. Tem o meu impedimento aí. É, da ministra Láudio. É. Exatamente. Aqui a questão é simples, são embargos declaratórios no RESP em que o... o RESP foi... não foi conhecido por falta de enfrentamento de um dos itens, de um dos fundamentos, né, do aresta impugnado, que era a... apontada ausência de prejuízo na circunstância que faz incidir o óbvio da súmula 283 do... do Supremo Tribunal Federal. Então, não há... não há nenhuma situação para aclarar ou esclarecer aqui no... na impugnação e eu rejeito os embargos. Não há comentários, ficando assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Minha relatoria agrava o regimenção no Hades Corpus 643-2011. agrava o regimenção no Hades Corpus estupro de vulnerável prisão preventiva garantia da ordem pública gravidade concreta das medidas prisão foi decretada em decorrência do modo desoperante empregado na conduta deletiva do acusado que no exercício de sua profissão de psicólogo durante vários meses aproveitando-se do estado de vulnerabilidade das vítimas e mesmo ciente de que as mães aguardavam do lado de fora do consultório abusava sexualmente das adolescentes algumas com menos de 14 anos de idade as quais eram tocadas, acariciadas e beijadas. Ademais, o acusado já possui passagem criminal a indicar também haver o efetivo risco da reiteração criminosa. A prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. Eu estou desprovendo o agravo regimental. Não há comentários em sentido contrário. Pela ordem, só uma questão de fato. Pois não. Quanto a essa passagem pregressa, ela não existe. Foi apontado já no agravo regimental, trata-se de um equívoco trazido desde a origem. Houve uma extinção de punibilidade em 2012 após o escorreito cumprimento de uma suspensão condicional do processo num crime de trânsito. Então, não existe essa passagem pregressa, jamais houve qualquer processo criminal em desfavor do paciente. Pois não, doutor. De qualquer maneira, a par dos esclarecimentos precisos do ilustre advogado, eu entendo que as circunstâncias em que foi perpetrado o delito fazem merecer a cautela máxima e eu mantenho assim a prisão preventiva. Não sei se há comentários dos pares, não há, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos desse voto. Muito obrigado. Minha relatoria, agravo regimental, no habeas corpus, 643, desculpe, 626, em barro de declaração, no habeas corpus, 626, 434. São em barro de declaração no habeas corpus e houve uma renúncia expressa do Ministério Público no processo de origem. Então, eu estou reconhecendo a preclusão e não estou conhecendo os embargos de declaração. É como estou votando. Não há comentários, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos deste voto. agravo regimental no RHC 144-346. Um minutinho que a tela sumiu. Os agravantes são acusados da prática de dois crimes de roubo consumado, quatro crimes de latrocínio tentados em um crime de latrocínio consumado. Aponta uma irregularidade na utilização do reconhecimento fotográfico e pretendendo, assim, o trancamento da ação penal. Eu estou esclarecendo que, independente da formalidade do reconhecimento fotográfico, que efetivamente não seguiu os trâmites precisos do artigo 226, existem outras provas e outras evidências que apontam. Houve descrição das vestes, eles foram presos em flagrante depois das vítimas descreverem a indumentária dos agentes. e é lógico que, ainda que possa ter havido uma irregularidade no reconhecimento fotográfico, os outros elementos do processo apontam que a prisão preventiva está adequadamente decretada. E até porque todos esses elementos ficaram sujeitos ao crime do contraditório na esfera judicial. Eu estou desprovendo o agravo. não há comentários, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos deste voto. Os cinco processos seguintes, havia seis processos com o mesmo objeto. Um deles, o ministro Sebastião fez uma ponderação de que o atraso teria sido apenas por dois dias e que a multa estava exacerbada. Eu não encontrei dessa forma. Eu vi na decisão de primeiro grau e depois vi no acordo que transcreve parte da decisão de primeiro grau. Eu vi um atraso de quase 40 dias que, inclusive, ensejou a majoração da multa de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, totalizando 520 mil reais. De qualquer maneira, doutora Marcelo, como houve essa dúvida e eu não encontrei esse... Parece que houve uma retificação da magistrada, inclusive, reduzindo a multa. Eu não consegui encontrar. Eu retirei de pauta naquele processo e vou examinar com mais vagado, inclusive pelas ponderações do ministro Sebastião Reis. O senhor está tratando do RMS 53603, especificamente? É. Exatamente. É isso que eu estou retirando e vou reexaminar. Perfeito, excelência. Muito obrigada. Pois não. Os cinco processos, esse que está em pauta e os outros quatro, eles têm um objeto bastante semelhante, que é o questionamento quanto à aplicação de astrentes no processo penal por alegado descumprimento de ordens de informações em relação ao Facebook. Eu não sei se a doutora Marcela prefere que chame um a um ou se podemos tratá-los em bloco. Excelência, há algumas peculiaridades em cada caso, mas fique à vontade para tratá-los em bloco. Vossa Excelência, entender até pela efetividade dos trabalhos. Pois não, agradeço a compreensão. Na verdade, o que se discute aqui com algumas peculiaridades, evidente, de tempo, de postergação das informações e valores de multa, mas, na verdade, a discussão central é na possibilidade da aplicação de astrentes em relação à resistência na prestação de informações determinada pelos juízos. Tem juízo de São Paulo, de Mato Grosso e coisas assim. também se fala na necessidade de validar ou de trazer à colação o acordo internacional, dado que a sede da Facebook é no exterior. Isso tudo foi superado no voto que, na verdade, deu sustentação a esses acordos agora trazidos no julgamento do processo da sessão, da sessão criminal, que validou as astrentes, validou o processamento independente do acordo internacional e, por conta disso, em todos esses cinco agravos, eu estou desprovendo os agravos regimentais e faço a fundamentação em cada um. Pergunta aos pares se há algum questionamento. Aquele que teve dúvida eu retirei de pauta porque me pareceu pertinente. Excelência, se me permite um esclarecimento de fato? Pois não. Vossa Excelência, num dos casos, estou aqui buscando exatamente o número, fez uma limitação, um teto, por entender, devido pelo princípio da proporcionalidade, mas dos demais deixou de fazê-lo. E esse é um dos pontos que nós sinalizamos em alguns dos embargos de declaração, essa omissão desse teto especificamente. Não sei se a Vossa Excelência chegou a examinar esse ponto, mas seria bastante importante para evitar que essas... Eu examinei, doutora Marcelo, examinei sim. E o que me ocorre é o seguinte, quando eu faço a limitação, é porque as circunstâncias fásticas e peculiares do caso concreto, assim recomendo. Então, eu não sei qual desses eu fiz a limitação, mas certamente é um fator temporal o fator da extensão das informações que deixaram de ser prestadas. São apenas um contingenciamento de acordo com o caso concreto e com o fato trazido. Nos demais, eu não entendi que houve impertinência, porque todas as multas, os seus valores e período de incidência estão de acordo com aquilo que foi decidido já na sessão, no processo da sessão. Então, é deliberação já consolidada, entendimento consolidado. nada dessa corte. Vossa Excelência, se me permite, a limitação foi feita no RMS 61148. Exatamente. E foi feita em razão do próprio entendimento do STJ, que eu entendo, enfim, com a devida vênia, que seja um entendimento aplicável a todos os casos e não específico ou relativo a um caso específico, no sentido de delimitar o teto de 2,5 milhões para esse tipo de multa. Então, com a devida vênia, novamente, pergunto se não seria o caso de limitar em todos os casos, não apenas neste específico RMS 6148. Pois não, nenhum dos outros atingiu esse valor. Então, por conta disso, eu não cheguei a enfrentar. Mas, se for do entendimento do colegiado, eu posso acrescentar nos demais votos que fica estabelecida a limitação. Mas não era o caso de qualquer dos outros quatro. Esse 6148 está aberto que realmente ela teria ultrapassado. Mas, se o presidente me permite, na sessão nós debatemos esse valor de 2,5 milhões como máximo? Eu não me recordo. Eu me recordo de um valor diário, se não me dando 50 mil reais. até 50 mil. É 50 mil reais. Mas eu não me recordo desse valor total. 10 mil, 20 mil. Agora, me parece que tem um teto. Deixa eu examinar. Talvez em outro julgamento da Corte Especial, mas na sessão eu não me recordo. E, além do mais, o que eu estou verificando é que isso não foi pedido nos demais. Entendeu? Então, eu estaria decidindo o que não foi objeto do requerimento. Nesse foi pedido. Eu fiz a limitação. Então, eu prefiro não trazer a limitação nos demais por conta de ausência de postulação. No caso concreto, quando assim ocorrer, a doutora certamente vai trazer o caso à Corte. Então, ficamos assim? Excelência, a doutora ainda pode opor os embargos de declaração, não é? Na hipótese, aí se trata de agravo regimental? É verdade. Não é? Não sei se tem pertinência, mas... Eu estou buscando aqui o precedente. Não, até para esclarecer o ministro de agravo regimental, eu estou buscando o precedente, se não me engano, foi o 41.148 em que foi estabelecida essa limitação. Mas, enfim, excelência, até novamente, por eficiência, podemos deixar esse ponto para embargos de declaração se for o caso. Muito obrigado, doutora. Então, fica assim proclamado o resultado do RMS, agravo regimental no RMS 60926, agravo regimental no RMS 61148, agravo regimental no RMS 63766 e agravo regimental no RMS 65097. Proclamado o resultado, os resultados, por unanimidade nos termos deste voto. Obrigada, excelente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela compreensão. agravo regimental no RMS 65853 da minha relatoria. Eu acho que isso ainda é. Esse é o Facebook. Ainda está no bloco. Vamos, então, para o agravo regimental no Aresp 361518. Um minutinho que está saindo da tela aqui. O agravo regimental interposto por Lau Kim Chong contra a decisão do ministro Erickson Maranho na presidência da turma convocada do TJSP e o recorrente está condenado como em curso no artigo 333 do Código Penal apenas de quatro anos de reclusão regime inicial semiaberto além de 20 dias multa. E a defesa traz algumas ponderações em relação a essa decisão, mas, efetivamente, são ponderações algumas que enfrentam efetivamente o que foi deliberado pelas instâncias ordinárias e até pelo Superior Tribunal de Justiça e outras passam largo. Quer dizer, fundamentos na linha A e C a defesa apontou violação dos artigos segundo, incisos quarto e quinto da lei 9.034, 158, 159, 412 do processo penal. Mas ele não faz uma impugnação específica e delimitada de todos os fundamentos que foram aqui elencados. É um processo antigo, o agravante já tem outros procedimentos, outras condenações, ele também aduz a nulidade de uma gravação e essa gravação foi feita por um dos integrantes da conversa, ou seja, no contexto de que o próprio que estava o próprio agente que estava operando a gravação fazia parte do grupo e essa circunstância já foi tratada reiteradamente por essa corte no sentido da validade desse tipo de gravação. Estou afastando, estou aplicando a súmula 8-2 porque não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão. É como estou votando e não há pois não. Excelentíssimo presidente, eminente relator, se me permite um esclarecimento de fato? Claro. Aliás, pois, não há outros procedimentos, outras condenações. o fato de ter havido uma operação controlada com infiltração de agentes, gravação de áudios, vídeos, sem a prévia instauração de inquérito, sem autorização judicial, com diálogos sugestionados e induzidos pela Polícia Federal, isso está emoldurado explicitamente no acórdão recorrido. E, na verdade, foi aplicada a súmula 7, mas apreciado o mérito do recurso de forma não direta, então, por conta de ser um recurso de agravo. Então, na verdade, com todas as vênias, inclusive agora com o voto de Vossa Excelência, que também menciona de que considera válida esse tipo de gravação, quando, na verdade, não havia de forma alguma uma gravação pelo interlocutor, mas sim por um agente infiltrado sem ordem judicial. Essa é a questão que é uma premissa que é inequívoca no próprio acórdão, que permitiria a admissibilidade do recurso especial, que é o que se roga no recurso, aqui, para o agravo regimental. Então, esses esclarecimentos, de fato, que a defesa gostaria de trazer, agradecendo a Vossa Excelência e desejando saúde a todas e todos. eu agradeço a intervenção, doutor. Eu estou consignando aqui, na verdade, eu peguei o processo, a decisão que rejeitou o recurso especial não foi da minha labra, mas analisei o processo e grifei, inclusive, a parte do voto que estabelece assim. Sem razão, isto porque consta dos altos folhas de 2.576, a informação de que as gravações foram efetuadas por um dos interlocutores, isto é, entre Pedro Lindolfo Sarlo e Antônio Fernando de Miranda, e entre Lau Kim Chong e Luiz Antônio Medeiro Neto, o que não contraria a jurisprudência desta corte, assente no sentido de que a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores com o objetivo de preservar-se diante da atuação desvirtuada da legalidade prescinde de autorização judicial. Nenhuma irregularidade se observa porque consciente se verifica as folhas 3.859, as gravações foram devidamente registradas em CDs, suporte legítimo para tal finalidade, sendo que as partes tiveram amplo acesso às gravações e ao conteúdo total das conversas, não tendo sido demonstrado nenhum prejuízo. É o que eu estou consignando no voto de origem. Se vossa silência me permite, na verdade, também é um outro requerimento porque as partes não tiveram amplo acesso, as transcrições foram realizadas pelos próprios agentes da Polícia Federal que estavam na operação e as gravações não foram feitas por um simples interlocutor. Ele era um agente infiltrado da Polícia Federal. Isso está claro no próprio julgado. Então, exatamente exatamente essa aplicação da lei, a interpretação desse fato e a aplicação incorreta da máxima vênia da norma, como, inclusive, com vários julgados precedentes, inclusive a divergência jurisprudencial pela linha C que foi trazida. também a questão de ordem, como a Vossa Excelência mesmo disse, esse processo é um processo bastante antigo e, inclusive, o agravante aqui, o Lau Kinshon, esse é um processo, ele respondeu a vários procedimentos e processos e ações penais relacionados a contrabando e descaminhos na terceira região. Esse processo vem da terceira região. E esse processo, a origem dele é um processo, como a Vossa Excelência mesmo disse, é um processo bem antigo. Salvo engano, a ação penal aqui é de 2004. Foram rejeitadas vários dos argumentos com base na súmula 7 e, como a Vossa Excelência mesmo disse, me parece que todas essas questões já foram várias vezes apreciadas. Só para trazer também essa pontuação, o Ministério Público, uma vez que a defesa usou a palavra em questão de ordem, só para falar desse ponto. Excelência, só um último esclarecimento de fato. O recorrente não tem nenhuma acusação por contrabando. Essa informação não é verdadeira. E aqui, por se falar do nome da pessoa, o direito penal do autor é reprovado pelo nosso ordenamento jurídico. Você tem, doutor Miguel? O fato de o processo ser antigo, certo? com absoluta certeza não é responsabilidade do recorrente, talvez pela amorosidade da justiça. Isso não pode ser impingido ao recorrente. Certamente. Seria razão para qualquer tipo de indeferimento de recurso, o fato de o processo ser antigo com todas as vendas. Agora, de qualquer maneira, a Vossa Excelência aborda e aduz direito penal do autor. Eu nunca tinha ouvido falar nesse cidadão. Graças a Deus. A doutora Luísa quer ponderar alguma coisa? Não, 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 não. É porque eu tenho conhecimento dessas assuntos, mas eu acho que o ponto aqui não é esse. O ponto está bem esclarecido como a Vossa Excelência já colocou. Não é direito penal do autor, não são fatos antigos. São fatos que já foram discutidos e que aqui já foram repartidos por Vossa Excelência. Ok, muito obrigado. Bom, o voto está posto nesse sentido. Se não houver uma manifestação em sentido contrário, parece que não há. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos deste voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Antes de prosseguirmos com as sustentações orais, eu declaro aprovados os processos do bloco que não mereceram destaque. Iniciando as sustentações orais, habeas corpus 668-110, relatoria do ministro Sebastião Reis. Sustentação oral, doutor João Guilherme Galberto Torres. Doutor João Guilherme, acho que não está aqui. Ministro, é o doutor Jonathan do Santos. E eu estou presente, Excelência. Ah, sei. Mas é que aqui, bom, a preferência foi pedida pelo doutor João Guilherme Galberto Torres. Eu vou devolver a palavra ao relator para ele fazer as suas ponderações. Pois não, doutor Sebastião. Doutor Jonathan, eu estou concedendo a ordem para reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão do domicílio e por conseguindo as provas obtidas em decorrência do ato, revogando-se a prisão preventiva do paciente, salvo-se por outras razões ele estiver detido. O senhor tem interesse ainda em sustentar? Sr. Presidente. Perfeito, Excelência. Diante do voto, eu não tenho interesse em sustentar considerando o voto de V. Exª. Doutora Luísa, por favor. A minha sustentação, vou fazer a ponderação ao contrário, a questão aqui de fato se refere à existência ou não de invasão de domicílio sem autorização ou se continuidade do flagrante, pelo que verifico nos autos, parecer, do meu colega subprocurador-geral Tigre Maia, mas também das informações que vieram do TJ de Minas. Aqui estaria exatamente a possibilidade da continuidade do flagrante e não da adentrar o domicílio sem autorização respeitados, inclusive os precedentes da terceira sessão. Então, aqui, não me parece, data vem, o voto do ministro Sebastião, que sempre analisa com bastante cuidado todos os processos desse tipo, não me parece que seja o caso de aplicação do precedente. Então, aqui, o Ministério Público entende reconhecido a situação de flagrante, continuidade, e aí, a possibilidade da busca domiciliar nessa situação específica. E eu mantenho aqui o parecer pela denegração da ordem. Alguma alteração? Se alguém ponderar, eu faria a leitura do voto. Eu acho que, pelo que a doutora Luísa está mencionando, o ministro Sebastião, ela entende que é a flagrante, mas o flagrante só ocorreu dentro da residência, porque, salvo engano, o rapaz estava fumando o cigarro de maconha na parte externa e fumar maconha era crime, não é? Ah, então, aí estamos nessa outra questão. Então, se o ministro Sebastião disser aí também que era uso e não era crime, não tinha flagrante, aí já vamos adentrar em outra tese. Não, porque a materialidade do crime ocorreu com ingresso irregular. por isso me parece aplicar o precedente. Está bem descrito. Senhor ministro, pela ordem, inclusive, só reforçando, inclusive, o argumento do ministro Schietti, para dizer que esse fato, aliás, restou incontroverso. O fato de ele estar fumando maconha segundo os policiais militares aqui, só foi descoberto já pelo ingresso ilegal. Não havia nenhuma outra fundada suspeita para ingresso na casa do paciente que justificasse a invasão domiciliar sem o competente mandado judicial. Então, mesmo que nós prescindíssemos da discussão se o uso de droga, de substância entorpecente é ou não um crime, ainda que se considerasse que foi, esse próprio flagrante decorreu de uma invasão ilegal na casa do paciente. Então, só reforçar esse fato. Bom, aí, senhor presidente, eu volto a falar, eu acho, ponderar que se alguém entender, ou seja, vossa excelência ou a ministra Laurita entenderem necessário, eu faria a leitura do voto. Fica a critério de processo. Não creio que é necessidade. Todos tivemos acesso ao voto. Não, e eu vou anotar aqui tudo. Pode deixar. Isso, anota tudo. Anotar para o precedente, para o precedente. Me interessa no outro argumento. O mistério público atuante. E me interessa no outro argumento. Então, fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator. Prosseguindo com a relatoria do ministro Sebastião Reis, habeas corpus 663-365. Sustentação oral pelo doutor Amarildo José Firmino Filho. Eu devolvo a palavra ao ilustre relator. Eu pergunto à doutora Luísa se ela vai se manifestar. A excelência quer se manifestar nesse processo, doutora Luísa? Eu já antecipo que eu estou concedendo a ordem, doutora Luísa. Pode, 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 pode seguir. Nesse processo, pode seguir. Eu não vou me manifestar. Doutor Amarildo, eu estou concedendo a ordem de modo a substituir a prisão preventiva decretada nos autos do processo tal por cautelares. O senhor tem interesse em sustentar? Boa tarde a todos. Excelência, diante da informação trazida por vossa excelência, eu não abstenho da sustentação oral. Muito obrigado, uma boa sessão aí a todos. Obrigado, então. Estou concedendo a ordem, senhor presidente. Pois não. Então, concedi a dar a ordem nos termos de voto do ilustre relator por unanimidade. Ainda na relatoria do ministro Sebastião Reis, RHC 83233. sustentação oral pela doutora Daniele da Silva Galvão. Doutora Daniele, vossa excelência, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Vossa excelência tem o prazo regulamentar para fazer a sua sustentação. Muito obrigada. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssima ministra Laurita Vaz, na pessoa de quem eu cumprimento o relatório e todos os ministros dessa turma. Excelentíssima, senhora procuradora da república, senhores advogados que nos acompanham na sessão, meus colegas e servidores. Excelência, trata-se de um recurso em habeas corpus que discute a ilegalidade da obtenção de declarações de imposto de renda diretamente pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não faz um pedido ao juízo de primeira instância e requisita diretamente a Receita Federal. A defesa impugna isso em primeira instância, que é negado, leva a discussão em habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que também nega o pedido da defesa, apesar de mudar os argumentos, e então a defesa recorre e é o recurso que está posto ao julgamento. Excelências, a defesa desde o início sustenta que o sigilo fiscal está protegido constitucionalmente e a obtenção dos dados decorrentes do sigilo fiscal, não o cadastro, mas as informações constantes nas declarações de imposto de renda estão protegidas pelo sigilo e que por estarem protegidas pelo sigilo demandam de reserva de jurisdição, demandam de uma decisão fundamentada, o que não houve neste caso. O douto juízo de primeira instância nega o pedido ou a insurgência da defesa apontando a lei complementar 118 de 2005, que não se refere aos fatos postos no julgamento hoje, se refere a um outro sigilo. Quando a matéria foi levada então em habeas corpus para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aquele tribunal reconheceu a ilegalidade dos fundamentos da decisão que não atendeu o pleito da defesa, mas mudou a justificativa autorizadora da suposta quebra de sigilo fiscal para a recomendação do Gafi, porque, ao ver do tribunal, casos para combate à criminalidade organizada e casos de corrupção aceitariam o afastamento da reserva de jurisdição. Então, esta requisição feita pelo Ministério Público Federal em primeira instância seria legítima. No entanto, excelências, tanto a legislação utilizada pelo doutor juízo de PIS quanto a fundamentação utilizada pelo Tribunal Regional Federal para afastar os argumentos da defesa não se referem ao sigilo fiscal, se referem a dados bancários ou sigilo bancário ou obtenção de informações pela receita federal com encaminhamento ao Ministério Público Federal. E não é o caso dos autos. E é necessário que se faça uma distinção fática, uma distinção da hipótese fática para que nós, sabendo da existência do tema de repercussão geral 990 do Supremo Tribunal Federal, não entendamos as duas situações como idênticas. A situação posta no tema que a defesa conhece, no tema da repercussão geral 990 do Supremo Tribunal Federal, excelências, não se refere à hipótese fática posta nos autos. O que está posto nesses autos é uma requisição de declarações de imposto de renda, que há uma proteção de sigilo, diretamente à receita federal e não encaminhamento ao contrário ou inverso de dados pela receita federal para o Ministério Público ou de informações da unidade de inteligência financeira para o Ministério Público por indícios de autoria e materialidade de eventual crime. O que está posto é o contrário, é uma requisição direta do Ministério Público. Então, a defesa vem e pugna pelo provimento do recurso, inclusive, houve um deferimento de liminar quando da apresentação das razões recursais para o antitribunal. Também há um parecer favorável da Procuradoria da República no sentido de provimento do recurso justamente no ponto de que exige-se para a quebra de um sigilo fiscal a reserva de jurisdição, o que efetivamente não aconteceu nesse caso. Então, excelência, era isso que a defesa visa pugnar, o provimento do recurso para considerar ilegal a requisição e, portanto, desentrenhar esses documentos dos autos. Muito obrigada, excelência. Muito obrigado, doutora. Ministério Público quer fazer usar a palavra? Claro. Obrigada, senhor presidente, ministro, relator, tem mais integrante da turma. Aqui o Ministério Público, eu vou modificar o parecer que havia sido feito pelo meu colega ainda em 2017 e vou expor as minhas razões. Trata-se de denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público Federal em São Paulo relacionado à sonegação de tributos, os pacientes estão relacionados a uma empresa leiloeira e houve, então, investigações a propósito do pagamento de tributos relacionados a esses leilões. O Ministério Público para proporcionar a melhor investigação requisita, então, as declarações de imposto de renda. De fato, o HC não é aprovido no Tribunal Regional Federal da Terceira Região com base na possibilidade da requisição e aqui o ministro, o relator, em sede de RHC, confere eliminar ambos os RHCs. O processo ficou aguardando, então, o julgamento que acontecia no Supremo Tribunal Federal. Sabemos que o tema 990 trata de dois pontos. Um ponto que é a possibilidade do envio dos relatórios de inteligência financeira ao Ministério Público e também ao envio de procedimento fiscal e que contém, claro, declarações de imposto de renda ao Ministério Público. Essas são as duas teses fixadas na 990. Lembrando que o primeiro processo, o primeiro RE que estava apontado com repercussão geral, ele tratava justamente do acesso ao Ministério Público e de reformações bancárias e fiscais porque era um processo antigo e ele tratava ainda de movimentação bancária que é a receita de acesso ainda com a CPMF e a partir dali fazia uma autuação, era o caso de São Paulo, fazia a autuação e mandava ao Ministério Público. Posteriormente, esse recurso extraordinário que estava com repercussão geral há bastante tempo foi juntado a um outro, esse sim tratando de investigações a partir do RIF, que é o relatório de inteligência financeira e que depois passou também aqui por julgamentos na quinta atuação. Quando a tese é fixada, ela é fixada com base no voto, o ministro relator do R.E. 105, 59, 41, sabemos que é o ministro Toffoli, mas o ministro condutor do voto a qual adere o ministro Toffoli quando da proclamação da tese é o ministro Alexandre Moraes e o ministro Alexandre Moraes ele menciona no decor do voto que não é possível que o órgão de perseguição deixe de ver informações acobertadas pelo sigilo na questão sigilo fiscal e é daí que ele diz que é por isso que o procedimento fiscal pode ser enviado ao Ministério Público. O Ministério Público aqui entende que essa interpretação abrange sim que ele não foi um caso específico senão objeto da tese porque o que a tese estava discutindo com os dois recursos extraordinários eram outras coisas e aquilo que fica na tese 990. Mas o Ministério Federal aqui defende que o que foi decidido no Supremo não veda a entrega de requisições de informações fiscais ao contrário permite e essa matéria já foi trazida em recursos de habeas corpus aqui no SPJ em julgado da quinta turma que é o RHC 121-810 o ministro Reinaldo Soares da Fonseca já posteriormente àquela decisão do Supremo que aconteceu em final de 2019 a porta não foi publicada em 2020 mas o julgamento foi em final de 2019 quando o ministro diz que no item 3 aqui desse modo não há de se falar eu já cito a emenda do RHC 121-810 quando o ministro Reinaldo diz desse modo não há de se falar em ofensa à garantia constitucional do ciclo de comissões fiscais ou bancários no caso em tela que é no caso já que o compartilhamento de informações entre os órgãos federais de fiscalização de atividade financeira e de fiscalização tributária e o ministério público foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal então fazendo essa interpretação essa que já era a minha posição anterior na linha de que podia sim haver a requisição claro que mantido o sigilo o sigilo era repassado ao ministério público essa era uma discussão que tínhamos e portanto concordo com a posição do Tribunal Regional Federal da terceira região mas aqui já trazendo a interpretação também da tese 990 não há vedação o Supremo não vedou ao contrário abrange essa possibilidade como já decidido pela quinta turma aqui do Supremo Tribunal de Justiça nesse RHC que menciona então o Ministério Público Federal requer a improcedência do RHC 832-33 e do RHC 834-47 que tratam da mesma matéria obrigado senhor presidente senhor relator demais ministros obrigado doutora Luísa derruba a palavra ao ilustre relator senhor presidente o ministro Rogério Schietti já antecipou o pedido de vista ou seja não só nesse processo como no seguinte que é o RHC 834-47 que tem a mesma o mesmo debate a mesma discussão eu vou fazer o seguinte eu acho até para acelerar a sessão eu vou fazer a leitura da emenda e digo tanto ao Ministério Público quanto ao recorrente doutora Daniela que os votos estão à disposição ou seja se quiserem acesso aos votos basta entrar em contato com o meu gabinete e que os votos serão devidamente disponibilizados vou fazer isso para acelerar o julgamento eu digo o seguinte processual penal recurso em habeas corpus estelionato majorado falsidade ideológica e uso do documento falso obtenção de dados fiscais pelo Ministério Público diretamente à Receita Federal sem autorização judicial questão não compreendida no julgamento do tema 990 pelo Supremo acesso direto pelo órgão da acusação que não se confunde com a representação fiscal para fins penais previstas legalmente prevista legalmente reconhecidamente possível pelo Supremo compartilhamento que ocorre de ofício pela Receita Federal após devido procedimento administrativo em que após lançamento do tributo verifique-se a existência de indícios práticos de trigo ilegalidade configurada e reconhecimento da instituição dos dados obtidos pelo órgão da acusação e os dele decorrentes a requisição ou requerimento de forma direta pelo órgão da acusação à Receita Federal com fim de coletar indícios para subsidiar a investigação ou instrução criminal além de não ter sido satisfatualhamente enfrentada no julgamento do recurso extraordinário 1.055.941 não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão em tema 990 ainda as poucas referências que o acordo faz ao acesso direto pelo Ministério Público aos dados sem intervenção judicial é no sentido de sua ilegalidade da leitura desatenta do julgado poder-se ir a chegar à conclusão de que o entendimento consolidado autorizaria a requisição direta de dados pelo Ministério Público à Receita para fins criminais mas tal conclusão não foi compreendida no julgado que trata de representação para fins penais instituto legal que autoriza o compartilhamento de ofício pela Receita Federal de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento administrativo fiscal hipótese dos autos que consiste no fato de que o Ministério Público Federal solicitou diretamente ao superintendente da Receita Federal as declarações de imposto de renda da paciente seus familiares e diversas pessoas jurídicas ou seja obteve diretamente do referido órgão documentação fiscal sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial a possibilidade da Receita Federal se valer da representação fiscal para fins penais a fim de encaminhar de ofício os dados coletados no ano do procedimento administrativo fiscal quando identificada a existência de indícios de práticas de crime ao Ministério Público para fins de perseguição criminal não autoriza o órgão de acusação a requisitar esses mesmos dados sem autorização judicial recurso provido para reconhecer a instituição dos dados fiscais obtido pelo Ministério Público por meio da Receita Federal na ação penal nº tal sem autorização judicial devendo todos os elementos de informação e os deles decorrentes sendo desentrenhados da ação penal cabendo ao juízo de direito da terceira vara federal de Santa André de São Paulo identificá-los verificarem quais ações penais foram utilizadas e analisar pormenorizadamente se as ações penais se sustentariam sem esses indícios é o meu voto senhor presidente pois não o ministro Rogério pretende pedir vista sim senhor presidente peço vista de ambos os processos para uma análise mais acurada pois não aguardam os demais então após votar o ilustre relator pediu vista mandando o ministro Rogério Schietti aguardando os demais ainda sob a natureza do ministro Sebastião Reis habeas corpus 826173 sustentação oral pelo doutor Henrique Marcula Lima ele está na sala não estou vendo mas vossa excelência pode proferir o voto está entrando agora ministro está entrando agora doutor Henrique pois não fala cadê o ponto vossa excelência dispensa a leitura do relatório sim 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 excelência então vossa excelência tem a palavra pelo período regimental excelentíssimo senhor presidente dessa augusta sexta turma do colégio DCJ excelentíssimo senhor ministro Sebastião Reis eminente relator do HC julgamento excelentíssimo demais ministros integrantes da turma excelentíssimo senhor procurador procuradora da república sim se a questão no habeas corpus número 626173 de origem de São Paulo que tramita pelo expediente dessa sexta turma tendo como paciente a derbal Rodrigo dos Santos a primeira motivação que ensejou a nossa impetração trata-se da inépcia da denúncia a denúncia ao nosso sentir ela não individualizou a conduta individual de cada réu ao contrário ela identificou um dos réus como senhor presidente doutor Henrique só um instante o RHC 83233 ele tem advogado ah não é o meu peraí não o 83447 não estou dando nem a pauta só um instante senhor presidente só um instante exatamente o RHC 83447 apesar de discutir a mesma tese do RHC 83233 tem advogados diferentes daquele então ele teria que ser chamado formalmente o 83447 com a presença do advogado na sala para saber ou seja se ele vai querer sustentar ou não e aquele procedimento ou seja aí seria dado a palavra da doutora Luiz eu faria a leitura da emenda e colocaria o voto à disposição do advogado e do ministério público eu peço desculpas ao doutor Henrique essa confusão toda de só ter sido chamada pois não pois não guardarei são dois RHCs a tese é a mesma mas são advogados diferentes senhor presidente ministro ele estava na sala e saiu posso entrar em contato com ele para aquele voto bom aí tem que ver se ele tem interesse eu acredito talvez que ele tenha saído porque ele entendeu que estava julgado mas o meu receio só que como não foi dado a ele o direito de se manifestar amanhã eventualmente algum questionamento pode surgir quanto a eles em que pese a tese ser a mesma eu já tenho antecipado o resultado do julgamento eu acho que a não ser que a gente deixe aqui registrado desde já e quando do retorno do processo de vista como ele não teve oportunidade de se manifestar caso ele queira ele possa falar e aí por mim estaria suprido esse problema e a gente pode ficar você estava presente na verdade e também não levantou nada então está perfeito então então pronto desculpe então doutor Henrique ter interrompido inclusive o seu raciocínio eu sei que isso é complicado mas eu queria só evitar alguma complicação maior então posso prosseguir por favor pois não então a nossa tese a primeira tese sustentada é que a denúncia é inépcia manifestamente há uma por conta de que não indicou nenhum liame nenhum fato que ligasse o réu o paciente adermal aos fatos de apuração tanto isso é verdade que na descrição da denúncia ela discorreu que segundo o apurado no dia e hora dos fatos Douglas estava no automóvel Voxivade Golf Placas é tal Barueri que era conduzido por Aderbal que é o nosso paciente quando ao avistar Kaique que no caso é a vítima pediu para Aderbal parar o veículo e desceu e dele desceu ato contínuo o Douglas se dirigiu até a vítima efetuou um disparo de espigada causando nela os ferimentos que a levaram à morte e retornou ao veículo que empreendeu fuga então foi especificamente com relação a pessoa do Douglas o Douglas que era funcionário do paciente que acabaram de sair de uma vidraçaria para ir fechar uma outra loja de vidraçaria nesse nesse percurso esse Douglas pediu para que o o paciente Aderbal parasse o seu veículo sem nada que o Aderbal soubesse e aí desceu do veículo e foi lá e matou a vítima e retornou para o veículo ora por uma questão lógica o Aderbal não iria ficar diante daquela cena não iria ficar e tanto isso trouxe consequências se ele ficasse talvez morreria que imediatamente a família da Vito foi na casa do Aderbal e destruiu os seus bens que estavam na frente no caso três veículos então o Douglas não se comunicou não teve nenhuma ligação com o Aderbal nenhuma conivência para que o Douglas matasse a vítima com a doença ou com a quiescência do paciente Aderbal e tanto isso é verdade que também prosseguindo a denúncia diz aqui consta dos inclusos autos de inquérito policial que em 20 de agosto de 2014 por volta das 23 03 minutos da rua Eduardo da Costa número 100 Parque Imperial necessidade comarca de Baruari Douglas Barbosa qualificado após 52 povo antipútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima matou Caíque Costa Lucas mediante disparos de arma de fogo laudo de exame e tal não fazendo nenhuma menção ao nome do paciente Aderbal então esse é o caso de inépcia da denúncia por conta de que não se demonstrou o mínimo liame de ligação dos fatos da dinâmica dos fatos com o paciente ou seja se ele o paciente deu fuga ao réu seria no máximo uma conduta de favorecimento pessoal coisa que sequer sequer o paciente Aderbal sabia que o Douglas iria cometer aquele desatino aquele fato portanto essa conduta do Douglas é da responsabilidade do Douglas o Douglas assumiu tanto na esfera inquisitória como judicial o Douglas assumiu que ele teria praticado isso em legítima defesa porque antes a vítima teria espancado o Douglas e nada disso Aderbal o paciente sabia portanto essa conduta é da responsabilidade do Douglas e como se sabe que é elementar que a responsabilidade criminal é pessoal subjetiva e intransferível a denúncia se torna inepta nesse particular tema porquanto não trouxe aos autos nenhuma demonstração da vinculação do paciente Aderbal com os fatos em apuração dá-se então a inépcia da denúncia inclusive por falta de justa causa para persecutir crimes com relação ao paciente Douglas ou paciente Aderbal de outro modo como já acrescentado decorreu a instrução criminal e o paciente foi pronunciado com todo respeito a mencionada decisão de pronúncia mas o doutor juiz lá da comarca da vara ele exacerbou-se nos termos da sua linguagem da pronúncia o que não era possível fazer o que era vedado fazê-lo assim o nobre juiz da sentença de pronúncia e assim confirmado pelo tribunal o tribunal a cor disse aqui então taxativamente o doutor juiz de primeiro grau a autoria e a participação dos réus Douglas e Aderbal respectivamente por sua vez estão suficientemente comprovadas com a prova oral produzida durante a persecução ora o doutor juiz deveria se limitar como diz a lei os termos da lei diz que o juiz apenas demonstra a admissibilidade da acusação para que então se deflagre a sua pronúncia sem adentrar de forma alguma no mérito por conta de que este mérito da pronúncia será visto pelos jurados e como tal vendo que é o juiz togado o nobre juiz presidente da sessão certamente eles vão valorizar esses informes do juiz e o próprio juiz dizendo que as provas são suficientes de autoria é evidente que o jurado poderá se deixar levar como certamente trará prejuízo para o réu se o réu ora paciente se ele for submetido ao tribunal do júri com tamanhas e aprofundadas e contundentes frases de mérito de discussão de mérito nesse ponto o doutor juiz ao nosso sentido ele invadiu a competência do conselho de sentença dá-se então anulidade da decisão de pronúncia por conta do aprofundamento da causa do mérito da causa pelo dobro juiz em suas palavras ou seja o excesso de linguagem e nós pedimos também na hipótese de não ser anulada a decisão o processo em face da inépcia da denúncia que fosse anulado a pronúncia por conta do seu excesso de linguagem inclusive por conta também do acatamento das qualificadoras as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima elas são impertinentes com relação ao réu ora paciente a Derbal a Derbal sequer sabia dos fatos da intenção de se defender lá do Douglas o Douglas teve o seu problema com a vítima mas foi um problema entre eles dois sequer as testemunhas do feito menciona que o paciente soubesse disso a própria genitora a própria genitora da vítima quando ouvida em sede judicial quando ou mesmo quando ouvida no inquérito ela menciona que apenas diz aqui a senhora Elidiane da Silva Costa genitora da vítima ela diz claramente que quando do sepultamento de Caique em 21 de 8 próximo passado a declarante veio a saber que o autor do disparo seria o indivíduo conhecido como Douglas familiar do vidraceiro a Derbal então ela apenas vincula o nome do paciente a Derbal como sendo familiar do acusado Douglas e ela ela genitora testemunha da acusação genitora da vítima ela exclui a responsabilidade criminal com relação a Derbal ela atribui exclusivamente ao Douglas portanto em o nobre juiz de primeiro grau afirma que a prova está suficientemente demonstrada com relação a Derbal ele está invadindo a competência do tribunal do júri e ferindo até a soberania dos jurados essa é mais uma tese por outro lado não se comunicam as qualificadoras o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima com relação a Derbal na hipótese improvável de se submeter ao tribunal do júri por fim há uma flagrante e manifesta falta de motivação e de fundamentação na medida que foi mantida a medida prisional que foi mantida em sede de decisão de pronúncia o juiz apenas escorreu que considerando que os réus desapareceram após a prática do delito mantenha a sua prisão preventiva com base do risco à ordem pública e do perigo de não aplicação na lei penal ora o paciente a Derbal compareceu em sede policial foi interrogado é um pai de família homem da igreja participante da sociedade religiosa nunca delincuiu em sua vida pai de família teve sua vida destroçada porque as suas duas lojas de vidraçaria foram punidadas os veículos que estavam na frente da sua casa foram depredados ele que nada tinha a ver com esse caso completamente inocente foi quem sofreu o ônus dessa tragédia em que ele jamais desejou portanto ele jamais ofereceria risco à ordem pública um réu primário bons antecedentes nunca delincuiu em sua vida pai de família que está destroçada e muito mesmo perigo a não aplicação da lei penal se encontra preso há cerca de dois anos esse mês ele completa dois anos custodiado no aguardo de que um dia seja submetido a julgamento espera a defesa nesse sentido que seja concedida a presente ordem para que seja declarada a nulidade do processo e faça a inépcia da inicial acusatória ou pelo trancamento da ação faça falta de justa causa o mesmo a nulidade da decisão de pronúncia pela sua manifesta invasão da competência do tribunal do júri o excesso de linguagem e por fim qualquer hipótese que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva que constrange esse paciente esse pai de família que precisa trabalhar para sustentar sua família principalmente nessa época de pandemia que as dificuldades da vida são tantas ou que a prisão seja até mesmo substituída por outra medida cautelar menos gravosa a defesa penhoradamente agradece a atenção de todos e aguarda a concessão aguarda serenamente a concessão da presente ordem de habeas corpus muito grato pela atenção obrigado doutor Henrique ministério público quer fazer a palavra senhor presidente aqui nós temos três teses basicamente da defesa a primeira delas é que não estaria descrita a conduta de Aderval e está descrita e foi considerada no acordo exatamente essa ajuda que Aderval dá a Douglas para a fuga ele estava no carro o carro parou Douglas sai do carro atira faz a vítima caiu e morre e eles continuam então não há inépcia da denúncia isso ficou muito claramente no acordo o acordo deixa isso claramente quando ele diz a autoria ao menos por hora e certo visto que na fase policial Douglas confessou ter atirado contra a vítima embora tenha tentado isentar Aderval de fato isso aconteceu as evidências indicam a participação de ambos no crime uma vez que Aderval estava no carro parou Douglas desceu atirou e retornou então não há inépcia denúncia o excesso de linguagem da questão na pronúncia é um tema que muitas vezes é apreciado aqui no Superior Tribunal de Justiça olha o juiz para pronunciar tem que dizer que estão presentes os requisitos tem indícios porque senão não poderia fazer a pronúncia né e não não aparece que nesse caso isso também foi afastado pelo Tribunal de Justiça de origem isso também foi afastado e quando eles olhem desses indícios houve o homicídio há indícios da participação as provas até agora coligidas indicam essa participação e portanto há a pronúncia então não me parece também que tenha havido excesso de linguagem as qualificadoras também estavam presentes as questões necessárias para que as qualificadoras possam ser levadas adiante então isso claro também se confunde com matéria de prova que sabemos que na questão do homicídio doloso do Tribunal do Júri passa por uma análise quando dá pronúncia o Ministério Público aqui não vê razões para trancamento da ação penal e portanto se pronuncia pela denegação da ordem devolvo a palavra ao ilustre relator o presidente ressalta inicialmente que perde força a alegação de inepsa da denúncia porque deduzida diante de sentença de pronúncia após o transcurso de toda instrução criminal no qual pode a defesa exercer o contraditório ademais conforme bem analisou o subprocurador geral da república Mário Luiz Bonsaglia a ação penal se apõe em elementos a princípio verossímiles a justificar a acusação restando preenchido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal não podendo se falar em constrangimento ilegal mormente na espécie em que a conduta em tese se amolda ao tipo penal e há indícios suficientes de autoria de modo que acolher a tese defensiva de que o paciente não sabia o propósito do Correio demandaria aprofundado envolvimento de matéria fática aprobatória devendo-se reservar a apreciação das questões para a via ordinária a propósito apontou a corte paulistana que a prova produzida traz indícios suficientes de que a derbal ao menos em tese concorreu para o delito cabendo ao júri soberanamente concluir se houve com a autoria situação em que o réu pratica do verbo do tipo penal ou participação caso tenha instigado induzido ou auxiliado Douglas no crime de homicídio qualificado com efeito em firmar a conclusão da instância originária que entendeu para a existência de suporte probatório o mínimo de autoria e materialidade é revolvimento probatório vedada na vida do habeas corpus admitir no tribunal local de que há forte indícios de um elemento subjetivo entre Douglas e o paciente para a prática do crime doloroso contra a vida e que eventual dúvida deverá ser dirimida perante o tribunal de júri encontra-se presente a justa causa para a pronúncia não sendo exigível a certeza jurídica nesse momento processual outro sim não recorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter ao acusado a julgamento pelo tribunal de júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria no caso de análise não se identifica eloquência acusatória na decisão de pronúncia mas apenas demonstração da justa causa menção sem aprofundamento a prova oral produzida durante a percepção penal para submeter os céus a julgamento pelo tribunal de júri em razão da prova de materialidade e indícios de autoria segundo ainda observado pelo parecerista o juízo teve o cuidado de utilizar expressões como aparente desproporcionalidade entre a ação e a reação dos céus entre outras do mesmo modo o acordo impugnado não contém afirmação de que o paciente pode ser um fato criminoso verificando essa ausência da análise crítica e valorativa do contexto provatório nesse sentido constando somente a indicação da existência de elementos suficientes para submissão do réu e julgamento pelo tribunal de júri a sentença de pronúncia também deve ser aquela dos limites estritos da acusação tem alguém com o som aberto o senhor se fecha aqui em caso consta do acordo que o céus transitava no interior de um automóvel Golf em propriedade de Aderbal o qual estava dirigindo o veículo em dado momento depararam-se com a vítima que se encontrava em via pública Aderbal o estacionou e Douglas que estava na posse de uma espingada calibre 12 foi até ofendido efetuando um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça na sequência retomou o carro e ambos se evadiram do local e ainda pelo que foi apurado o crime teria cometido acontecido porque horas antes a vítima e outros indivíduos haviam ofendido e agredido Douglas embora na denúncia por evidente equipe consta a Aderbal as agressões foram apresenciadas por Aderbal o qual inclusive apartou os brigadores vê-se que as instâncias ordinárias entenderam que a segunda prova dos autos indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consignando ainda que nessa fase processual são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova de materialidade vigor ao princípio do indúrbio processo etário constatando que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fácticos e probatórios dos autos não há se falar e manifesto em procedência dessas motivo pelo qual não podem ser decotadas devendo ser efetiva incidência se referida pelo conselho de sentença além disso a revisão dos fundamentos utilizados pela cor de origem a fim de concluir pela existência de indícios de que o crime tenha cometido da forma como descrito na denúncia como pretende impetrante importa o envolvimento de matéria fáctica e probatória procedimento vedado na via do aberto no que tange a dita violação aos artigos 311 e 316 parágrafo único ambos do código de processo penal o tema não foi apreciado pela instância de origem o que impede seu conhecimento nessa corte superior sob pena de recorrer da indevida supressão de instância ocorrer indevida pena de incorrer salientes salientes que a ação penal número tal o juiz singular revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente mantendo-a aliás o primitivo decreto custódia está embasado sobretudo na necessidade de garantia da aplicação penal ante o risco de nova fuga do réu que permaneceu foragido por cerca de 5 anos por fim relativamente ao alegado excesso de prazo além de não haver pronunciamento da corte estatal sobre o tema não se observa desídia do estado na condução do feito o mandato de prisão expedido contra o paciente em setembro de 2014 foi cumprido somente em julho de 2019 e conforme informações na página eletrônica do tribunal de origem as partes já se manifestaram nos termos do artigo 422 do quadro de processo penal assim a submissão do réu ao tribunal do júri está na iminência de se realizar conheço em parte do habeas corpus e nessa extensão o senhor presidente eu denego a ordem é como eu voto como vota ministro Rogério Schett acompanha o senhor presidente igualmente eu acompanho o ministro Laurita Lange eu também acompanho até analisando aqui as provas dos autos o modo que a gente sempre faz embora a denúncia não seja uma peça perfeita ela é válida ao fim que se destina possibilitar o réu se defender durante o gestão criminal e até porque levou o réu a ser pronunciado para julgamento perante o tribunal do júri então com essas ligeiras considerações eu acompanho o voto eminente relator fica assim então proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator muito obrigado doutor Henrique ainda sobre relatório do ministro Sebastião Reis abre as corpos 675-130 sustentação oral pelo doutor Marlos eu quero cumprimentar eu quero cumprimentar esse nobre ministro presidente da sexta turma quero cumprimentar o ministro relator quero levar minhas saudações pernambucanas nordestinas aqui para os demais ministros e para a subprocuradora geral que aqui se faz presente excelência é uma honra para esse sertanejo nós estamos tratando aqui de um habeas corpus de origem de uma cidade chamada Tacaratu pertinho das margens do rio São Francisco aqui no estado Pernambuco distante quase 600 quilômetros da capital e queria registrar que nós acima de tudo o que buscamos é segurança jurídica e quis Deus que eu hoje estivesse aqui perante vossa excelência que representam a segurança jurídica para esse país em tempos estranhos tempos difíceis tempos em que nós nos deparamos com situações anômalas mas é apenas e tão somente ministro relator o que nós estamos buscando aqui hoje nós estamos tratando de dois sertanejos humildes mas que acima de tudo respeitam as leis do nosso país é preciso frisar que eles esse fato se deu no dia 15 de setembro de 2019 a imputação é grave como é grave todo ato que se reputa um homicídio todavia chama atenção esses dois humildes sertanejos dois dias depois já estavam nos pés do delegado dizendo doutor eu estou aqui me apresentando estou aqui perante a justiça porque eu confio na justiça e eu quero responder o processo aqui aqui estão me acusando prestar esclarecimentos vejam o fato foi 15 de setembro 17 de setembro eles estavam na delegacia se apresentando espontaneamente 30 dias depois 40 dias depois o nobre magistrado entende decretar a prisão o seu Damião é preso em casa o seu Cleici não estava em casa todavia depois também se apresenta a justiça então veja o decreto que origina toda toda a nossa insurgência ele tem como base a garantia da ordem pública nós sabemos que é um conceito extremamente vago e o decreto de prisão ele extrapolou todos os precedentes do STJ ele na pronúncia ele diz apenas o seguinte eu mantenho eu nego o direito de recorrer pela gravidade inconcreta do delito ora excelência nós sabemos que para o decreto de prisão eu tenho que dizer qual o fundamento eu tenho que trazer fatos concretos fatos contemporâneos eu não posso simplesmente dizer da gravidade do delito de dois pacientes que se apresentaram eles se apresentaram espontaneamente na delegacia eles estão presos e paz minha excelência que também é um dos fundamentos a questão do excesso prazal é eles estão presos no caso do senhor Damião desde o dia 23 de outubro de 2019 o do senhor Cleici 5 de março 2020 quando ele se apresentou espontaneamente também o que eu chamo atenção é que a sentença de pronúncia ela é de 18 de setembro 2020 nós temos um ano e eu queria dizer nobre ministro relator que uma coisa me chamou atenção vossa excelência determinou no seu pedido de informações que dissesse ao senhor o senhor não pede o senhor determina o senhor requisita como estava a situação do processo quais as providências tinham sido tomadas pra que se desse uma definição dessa situação jurídica e não prestar informações ora se não presta informações da maneira que vossa excelência requisita imagina pra esses dois povos sertaneiros que lá estão então o pleito da defesa é que se reconheça que o decreto originário ele carece de fundamentação ele carece de fatos concretos atuais contemporâneos a embasar e as medidas cautelares nobre ministro Laurita Vaz eu quero externar toda a admiração de como é bom vê-la ainda que seja por uma tela a gente que estuda pelos votos de vossa excelência e ter a honra de estar aqui hoje na mesma tela com a senhora como não não seguem os precedentes quando não pode se sustentar um decreto de prisão exclusivamente na gravidade é grave é grave ninguém está dizendo isso mas quem vai decidir se eles são culpados ou inocentes é o próprio conselho de sentença são os jurados e eles estão lá prestaram e me chamou muita atenção nobres vossas excelências apreciavam a BESC anterior que réus foragidos nós estamos falando de homens que com dois dias estavam nas portas da justiça que depois continuam presos depois o outro se apresenta o senhor Cleici só para resisto além de primário bons antecedentes não são motivo suficiente aprovado em vários concursos são pessoas com profissão definida domicílio bem de raiz estão sempre à disposição da justiça nunca se furtaram a não comparecer estão lá presos esperando o dia do julgamento mas não há nobre ministro Rator data de julgamento nem previsão de julgamento nós peticionamos ao juiz doutor marque o júri nós temos um ano da pronúncia nós estamos falando de pessoas presas o crime é grave é grave ninguém discute isso mas não se pode prender apenas por isso não tinha que ter trazido algum fato a instrução as testemunhas foram ouvidas não há notícia nos autos que eles representem nenhum perigo para a ordem pública então é esse o nosso pleito que a segurança jurídica prevaleça nesse caso que se reconheça que aqueles que comparecem às portas da justiça que comparecem que buscam responder àquele fato que é atribuído a eles não podem ser tratados a grosso modo nem de maneira genérica o decreto de prisão é genérico o excesso prazal está configurado bate a porta um ano depois da da pronúncia não há sequer notícia nos autos mesmo o nobre ministro pedindo me digam como está a situação quais medidas foram tomadas os júris já foram retomados em Pernambuco não há julgamento marcado não há nada a defesa entende humildemente que as cautelares nesse caso seja monitoração eletrônica seja domiciliar seja qualquer medida diversa da prisão elas são suficientes sim para garantir o juízo nos móveis da lei 13.964 sem mais delongas eu sei que os senhores têm se visto demais só tenho gratidão nessa tarde de poder ter falado para vossas excelências agradecer e dizer doutores que vossas excelências são pilares da segurança jurídica desse país da nossa democracia que nos é tão caro que Deus os abençoe a cada dia e quero registrar doutor Elizeu o meu cumprimento ao senhor Piauiense que também nos atendeu gratidão e uma semana de bênção para todos os senhores muito obrigado doutor Raulisson eu devolvo a palavra ao ilustre relator vou falar senhor presidente desculpe a palavra obrigada obrigada bom primeiro aqui cumprimentando defesa fez a defesa dos autores do delito e eu gostaria de mencionar a vítima Adriano Pereira da Silva esse homicídio na sentença de pronúncia que foi feita em 2020 o juiz da causa e depois o tribunal de justiça de Pernambuco deixam muito claro as condições desse homicídio que foi praticado tudo leva a crer por ciúme de Cleocir e na frente da esposa e dos filhos de Adriano em plena rua da pequena cidade como disse aí a defesa com requerência de crueldade cerca de nove tiros as duas vítimas inclusive a vítima se mostrou até surpreso porque um dos autores dizia-se amigo da vítima essas circunstâncias da morte de Adriano Pereira da Silva a sentença não há excesso de prazo o Ministério Público entende inclusive nas informações do Tribunal de Justiça e do Instituto Iso o ministro relator pediu informações a ambos está bem esclarecido o andamento do processo as condições da ordem ordem pública está previsto também no código e aí me parece que a manutenção dessa prisão atende sim os interesses do sistema de justiça na proteção da família da vítima e também da própria instrução processual uma vez que um se apresentou em setembro mas o outro só se apresentou em 2020 então também não foi assim tão rapidamente o Ministério Público pede a denegação da ordem mas expedindo-se ofício ao juiz da causa para que se manifeste da necessidade da renovação da prisão porque diante dos prazos atuais do código de processo penal e também designem o júri o mais rápido possível porque já estão os júri já retornaram em todo o Brasil e no estado de Pernambuco especialmente muito obrigado antes de devolver a palavra ao ilustre relator eu gostaria de fazer uma ponderação ao doutor Luciano Noleto que está inscrito para a próxima sustentação pediria que a vossa excelência pusesse a gravata para compor o traje formal muito obrigado eu devolvo a palavra ao ilustre relator está sem som ao mês Sebastião Sr. Presidente nesse habeas corpus a defesa alega o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta para prisão preventiva e excesso de prazo no caso a sentença pronuncia prisão preventiva dos pacientes foi assim mantida e eu faço aqui a transcrição posteriormente o juiz da vara única da comarca de Taracatu Pernambuco indeferiu pedido de relacionamento de prisão por excesso de prazo ou ficção de medidas cautelares formulado pela defesa assentando o que eu faço também a transcrição o tribunal acorde negou a ordem de Hedas Corpus afirmando que a custosa cautelar foi decretada de forma fundamentada e mantida em dois outros momentos distintos em face da pandemia todos sabemos de algumas restrições na tramitação dos processos físicos em especial para a realização da sessão do júri devendo o magistrado adotar as providências cabíveis para a ocorrência do júri tão logo seja possível pois bem dos excertos transcritos do que consta dos autos verificam que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito que foi praticado com vários tiros de arma de fogo e golpes de faca na região do peito tórax do abdômen mediante concurso de agência em via pública na presença de familiares a vítima circunstâncias que de fato demonstram maior peregrosidade dos acusados assim não existe constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes porquanto devidamente fundamentada em dados concretos de direito e justificada por razões de ordem pública ademais demonstrada a necessidade de prisão preventiva não se revelam suficientes por hora para o caso de análise as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal no mais a jurisprudência dessa casa é um único no sentido de que aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia e da duração razoável do processo previsto no artigo 5º da Constituição Federal tal verificação contudo não se realiza de forma puramente matemática impõe ao contrário um ruído de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo de prisão provisória mas também as peculiaridades da causa e sua complexidade bem põe quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal o caso em que pese os pacientes já estarem pronunciados há cerca de 11 meses constados que o atraso da realização da sessão do júri se deu em razão da suspensão dos prazos precessuais decorrentes da pandemia da covid cumpre ressaltar que o vírus da vara única da comarca de Takaratu informou que o Tribunal de Justiça de Pernambuco editou o ato com o justo número tal dispõe no seu artigo 5º somente a partir do dia 12 de julho desse ano passado ou seja passado agora estão autorizadas sessões de júri mediante decisão fundamentada magistrada de cada unidade sendo assim a sessão do júri processo em pico será designada para data pós 12 de julho de 2021 assim considerando o contexto da pandemia aliado ao fato de já foi autorizado o retorno das sessões de júri não há por hora excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão cautelar contudo em razão dos pacientes já estarem há quase um ano aguardando o julgamento pelo tribunal entendo que deve ser concedida ordem de ofício para que o juízo singular designe a data do tribunal de júri para os próximos 60 dias ou em casos de impossibilidade reexamine a possibilidade da aplicação de imunidades cautelares o denego a ordem e de ofício determine que o juízo da vara única da comarca de Tacaratu designe a data do tribunal de júri para os próximos 60 dias ou em casos de impossibilidade reexamine a situação cautelar dos pacientes é como eu voto senhor presidente muito obrigado ministro Sebastião como vota ministro Rogério Schett sem som ministro acompanho senhor presidente obrigado enquanto eu seguir também acompanho o voto do justi relator ministro Laurita Vaz presidente eu quero também saudar o doutor Railson ou silêncio para o gizardo parece corretamente o nome dele né Railson Ferraz pelo brilhantil de sustentação oral com muito zelo com muito cuidado não parecendo seu advogado ele orando como se criticou e também a doutora a doutora Luísa pela sua sustentação oral mas quanto ao caso eu vejo que realmente não ajuda a sustentação oral o novo advogado o excesso não está demonstrado ainda mais que o eminente relator teve o zelo de considerando o tempo de prisão que os réus já já estão custodiados e que não foi realizado o júri na data aprazada pelo juiz de primeiro grau então determinar que ele seja que esse julgamento seja realizado no prazo de 60 dias então com essas considerações eu acompanho o eminente relator fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto do ilustre relator estou seguindo com a relatoria do ministro Sebastião Reis chama o julgamento o RHC 132453 sustentação oral pelo doutor Luciano Gomes Nolito doutor Luciano vossa silência dispensa a leitura do relatório está sem som doutor Luciano sim excelência vossa silência tem a palavra pelo prazo regimental agradeço excelência boa tarde o senhor presidente o ministro Antônio o eminente relator Sebastião Reis o ministro Rogério Schietti ao senhor ministro de substituição doutor Olindo e por último mas não menos importante doutora Laurita Vaz a quem eu cumprimento corrigialmente um abraço aqui do estado de Goiás falo aqui do município de Silvânia Goiás hoje doutora Laurita sempre nos honra muito em fazer parte desse grande tribunal representa muito bem as mulheres do estado de Goiás nessa corte eu gostaria de não me alongar muito senhor presidente senhor relator que o caso aqui seria da que nós requeremos na aplicação os artigos 413 e 414 do GPP antes da sua revogação pela lei pela alteração pela lei 11.689 de 2008 tendo em vista que nós temos aqui a chamada crise de instância e eu gostaria apenas de chamar a atenção de vossas excelências a dois pontos que seria a questão tendo em vista que já é um processo que tem o trânsito em julgado nos autos que nós temos um precedente aqui eu trago o precedente o HC 13207 de São Paulo da quinta turma de relatoria do ministro Gilson Dipp onde foi aplicada o princípio da fungibilidade tendo em vista o habeas corpus e a ação de revisão criminal são ações autônomos e gostaria de chamar a atenção também de vossas excelências para o HC 530189 de relatoria do eminente ministro Rogério Schietti que trata também sobre a crise de instância e o processo é bem similar ao que está sendo analisado os autos desse processo então nesses termos excelência o que nós pedimos aqui é a concessão dos pedidos do HC muito obrigado excelência muito obrigado doutor Luciano o ministério público quer usar a palavra não não eu devo a palavra ao Luciano relator senhor presidente relativamente a dita nulidade para ausência de intimação pessoal do réu quanto a sentença de pronúncia uma vez que a ação penal ocorreu a revelia do recorrente que eles de instância consta do acordo que embora a jurisprudência tenha consolidado o entendimento de que o artigo 420 do Código de Processo Penal com a redação dada pela lei 11.689 não pode ser aplicado aos fatos anteriores a vigência da lei 9.271 quando decretada a revelia do réu o certo é que tal compreensão vem sendo relativizada nos casos em que há nos autos evidências de que o acusado tinha ciência inequívoca da ação penal eu faço uma pequena transcrição do que foi decidido pela corte e digo o seguinte realmente a regra prevista no artigo 420 do Código de Processo introduzida pela lei 11.689 possui natureza estritamente processual sujeitando-se ao princípio tempos réu de acto de modo que possui aplicabilidade imediata aos feitos cuja instrução encontra os incursos ainda que os fatos delituosos tenham sido praticados antes da alteração da legislativa promovida pela lei 9.271 desde que o réu tem inequívoca ciência da ação penal deflagrado em seu desfavor o que conforme a cima transcrito ocorreu nos autos o acusado constituiu o advogado particular para atuar no feito tal assistência deu-se até interposição do recurso de apelação o que evidencia portanto a plena ciência da existência da apresentação penal assim é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação pois chegou a comparecer à exceção de julgamento com efeito diferentemente da hipótese em que o acusado ignora por completo a ação penal a juizada em seu desfavor uma vez que citada intimada exclusivamente por via de italícia a espécie impõe a incidência do parágrafo 1 do artigo 420 do Código de Processo Penal dado inequívoco à ciência quanto à percepção penal cito o precedente assim tendo o réu permanecido foragido por cerca de 20 anos furtando-se a aplicação da lei penal a reação do cessamento de defesa e o preso de nulidade da ação penal por desconhecimento pessoal da imputação denota a intenção do paciente de beneficiar da própria torpeza o que é expressamente vedado pelo artigo 565 do Código de Processo Penal nesse contexto não se vislumbra a existência da legada nulidade no que diz respeito à concorrência da prescrição prescrição no caso o acusado foi condenado a 8 anos de reclusão de modo que o prazo prescricional ao ser adotado é de 12 anos a denúncia foi oferecida em julho de 92 sendo recebida em 1º de setembro de 92 a sentença de pronúncia foi publicada em cartório em junho de 2003 e o recorrente veio a ser intimado por digital em 26 de novembro de 2008 conforme bem adotou o subprocurador-geral da república Paulo Eduardo Bueno conclui que a data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença de pronúncia transcorreram os 10 anos 9 meses e 29 dias não a gente falar na aplicação da extinção da pretensão punitiva estatal ainda é bem lembrar segundo destacado no parecer que muito embora o realizador não tenha especificado se a interrupção ocorre com a simples publicação da sentença de pronúncia após a intimação do réu esse tribunal entende ser suficiente a publicação em cartório da sentença de pronúncia para interromper o prazo prescricional eu cito precedentes eu nego provimento é o recurso senhor presidente sem som senhor eu também acompanho ministra Laurita eu também acompanho o ministro relator pela substanciosidade de seu voto e também o maior advogado pela situação oral acompanho mas cumprimei a sua excelência muito obrigado então fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto ilustre relator ainda sobre a relatoria do ministro Sebastião Reis RHC 127477 sustentação oral doutora Albertão Coelho de Souza Silva doutora Albertão vossa excelência vossa excelência dispensa a leitura do relatório sim senhor vossa excelência vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental seletíssimo senhor presidente desta igreja sexta turma nobre eminente ministro relator Sebastião Reis Júnior senhores ministros senhora ministra senhora subprocuradora da república senhores serventuários colegas advogados senhoras e senhores que nos assistem pelo youtube queria dizer excelência inicialmente que é sempre um prazer sustentar oralmente perante esta superior tribunal de justiça trazer os reclames da defesa trazer as nossas insatisfações no campo da perseguição penal invocando as ilegalidades perpetradas ainda na fase milionária na investigação registro que antes de adentrar a sustentação propriamente dita que a defesa anexou o memorial entregou o memorial ao ministro relator Sebastião Reis Júnior tive a oportunidade de despachar com vossa excelência fui muito bem recebido minha gratidão pelo acesso então excelência antes de adentrar na sustentação oral ao contrário do que sustenta o ministério público é possível sim discutir ilicitudes de provas no presente caso pois está mais do que provável excelência a ilicitude da prova utilizada pelo ministério público e eu faço registro porque não tem a necessidade de caminharmos no sentido da dilação provatória de fluidos altos que houve um diálogo entre o recorrente que a época era vice-prefeito da cidade do Bahia e a suposta vítima ao empresário do ramo de tintas e naquela oportunidade a vítima teria gravado o conteúdo da conversa cujos elementos na ótica do ministério público na ótica da atuação com todo respeito de forma equivocada sustenta que figura a conduta típica do crime de corrupção passiva pois bem excelência a defesa aqui não está discutindo o ato de gravar mas o que a defesa está discutindo é a manipulação do material que foi entregue e esse esse conteúdo da gravação ela foi colocada num pendrive e foi entregue ao ministério público foi entregue ao gaero que é a fração especializada do ministério público então naquela oportunidade o ministério público quando da presidência da investigação requereu a perícia de análise de conteúdo no material que foi entregue pela suposta vítima chamada Ramon Assiore e essa perícia ela está encravada as folhas 30 e 78 dos autos porém a parte mais importante que eu chamo a atenção de vossas excelências diz respeito aos quesitos que foram sustentados pelo perito oficial as folhas 73 e 78 dos autos a prova técnica ela nos trouxe em basamento sustentabilidade de que houveram diversas manipulações no conteúdo houve edições sobreposições supressões entrejos e é isso que a defesa reclama perante esta Corte Superior no quesito G incluso as folhas 76 numeração do Superior Tribunal de Justiça declara que não é possível afirmar se o alto corresponde ao conteúdo do vídeo mas adiante no quesito H inclusive as folhas 77 dos autos nos constata que houve interrupção de fluxo por 13 vezes A própria perícia oficial enfatiza a falta de sequência lógica do material periciado e é de reverbera afirmando que foi fruto de ação humana no item 4.5 as folhas 71 dos autos constatou-se que o áudio começa a partir de 0,14 minutos tais constatações excelentes evidenciam a supressão de mais de 14 minutos o que requer a integralidade da prova excelência a transcrição mostra de forma clara e objetiva que houve essa supressão e aí a defesa em uma simples pesquisa conseguiu encontrar uma entrevista do renomado perito criminal Rui Molina que ele diz o seguinte aspas abertas a edição abre a porta para fazer o que quiser com o áudio com o vídeo e outro trecho ele cita que a gravação editada é uma gravação que não corresponde com o conteúdo original gravado e a pergunta que eu faço é o seguinte é essa prova que nós vamos permitir na percepção penal no processo penal a defesa entende que não é possível e não é necessário excelência uma dilação probatória para chegarmos a essa conclusão que a prova é lista imprestável a percepção penal excelência mais de 10% da gravação foi suprimida uma vírgula muda o sentido da interpretação imaginem 14 minutos de supressão como se não bastasse tamanha ilegalidade os autos revelam de forma clara e objetiva a violação da preservação da fonte da cadeia de custódia da prova e aí eu cito diversos pontos o primeiro fato diz respeito ao celular que gravou o álbum pois foi descartado no lixo excelência conforme petição do próprio advogado da vítima que se encontra as folhas 127 dos autos o segundo ponto é que o aparelho gravador das imagens antes de ser periciado e ser entregue ao da época do Ministério Público passou por uma manutenção e isso está testado através do ofício encartado das folhas 109 dos autos o terceiro ponto que eu reputo importante e que traga a reflexão de vossas excelências é que antes de a perícia oficial acessar o conteúdo periciado o material foi entregue a um estúdio localizado na zona metropolitana da capital aqui na Paraíba e lá foi manipulado como se vem da própria petição do advogado da vítima cujo print se encontra encartado nos autos um corpo da impetração as folhas 20 dos autos o outro ponto que eu reputo importante é que a gravação se deu no dia 4 do 7 a entrega do conteúdo se deu no dia 24 do 10 de 2017 as folhas 123 reverbera isso mais de 13 meses tempo mais do que hábil para fazer essa manipulação ministros a cronologia existencial da prova se esfacelou não podemos reconstruí-las os arquivos não revestem mais da sua originalidade da sua completude da sua autenticidade da sua confiabilidade o que acarreta excelências flagrante violação de vida em processo legal o que acarreta flagrante violação a ampla defesa ao contraditório bem como o direito à prova íntegra percebam a defesa no estado democrático de direito excelência deve ter acesso à integralidade da prova dentro da sua originalidade para que nós possamos efetivar o direito ao contraditório o direito à informação a paridade de armas isso foi quebrado no presente caso excelência o superior tribunal de justiça antes mesmo da reforma trazida pelo pacote entre o clima e aí para que não se alegre que os fatos fizeram antes da lei já manifestavam o sentido de que é necessário a preservação da cadeia de funções da prova pois ela está ligada publicamente às garantias constitucionais fundamentais da ampla defesa do contraditório em determinado julgamento de RHC de número 77836 do Pará aspas abertas eu cito foi julgado foi publicada a decisão em 12.2 de 2019 aspas abertas o instituto abrange todo o caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado sendo certa que qualquer interferência durante a apresentação processual resulta na imprestibilidade da prova e outra oportunidade esta Corte Superior ao julgar o RHC número 1.535.887 de 2017 reconheceu a violação a garantias fundamentais decorrentes da quebra da cadeia de custódia inclusive invocando precedentes desta sexta turma adivíduo do Habeas Corpus 160 662 do Rio de Janeiro julgado em 17.3 de 2014 então excelências nessa atuada levando em consideração a estude das provas igual do vídeo às sobreposições será também necessário que vossas excelências apreciem a extensão da ilicitude desta prova ante a presença do nexo de causalidade com os depoimentos que é bastante cristalino e demais provas que carregam os autos provas derivadas e isso excelência em obediência à própria teoria do fruto da água envenenada em que foi invocado no REST 1574 681 do Rio Grande do Sul da lata do eminente ministro Rogério S. F. Cruz que compõe esta igreja sexta turma e para que vossas excelências não incidam no aprofundamento de fato probatório porque é verdade ao ver da defesa deve ser determinado que o juízo de origem exclua as provas por derivada mas que esta o faça porque está mais próximo da realidade então excelência já caminhando para o fim a defesa requer o movimento desse RHC para que seja declarada a inissitude da prova produzida da prova que foi entregue no pendrive bem como excelência como vindo consequência as provas delas derivadas em virtude do nexo de causalidade existente excelência então essas são as ponderações essas são as satisfações que a defesa traz perante esta regra de acordo então eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde obrigado doutor como a defesa colocou aqui parece claro a existência a defesa traz a existência de dúvidas na cadeia de custódia mas é exatamente a sustentação oral da defesa que nos faz crer que esse habeas corpus deve ser denegado por quê? porque essa matéria como sustentado no tribunal no acordo do tribunal de origem é uma matéria de prova e ela precisa exatamente passar pelo contraditório eu vejo na inicial desse habeas corpus e a defesa traz várias questões da perícia que foi feita inclusive a pedida do próprio Ministério Público no vídeo entregue mas essa questão essas questões se influenciam ou não se influenciam na prova do crime propriamente dito que é a denúncia contra o ex-prefeito de Bahia na Paraíba essa é uma matéria claramente de prova do ponto de vista do Ministério Público Federal portanto não pode ser conhecida aqui da mesma forma como não foi conhecida no tribunal de justiça da Paraíba então considerando que essa não é uma matéria que esteja comprovada e que pudesse ser imediatamente analisada no habeas corpus o Ministério Público se manifesta pela denegação da ordem levou a palavra ao relator Sr. Presidente de início observo que o trancamento da ação penal pela via eleita é medida excepcional cabível apenas quando demonstrada de plano a tipicidade da conduta a extinção peraí deixa eu ver se eu estou no processo certo pois é só uma questão de ordem a defesa não está se extintando nenhum trancamento de ação penal pois é escutou escutou peraí só um instante Sr. Presidente exclusão em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça aconso que foi designada audiência de instrução e julgamento no dia 15 de julho de 2021 aqui não se está tratando acerca da questão aqui trazida assim se pronunciou o acordo estadual aqui não se está tratando de prova acolhida de forma ilícita houve a gravação de uma conversa entre dois interlocutores um dos quais suposta vítima de suborno responsável pelo serviço de fato a articulação sobre a legalidade da prova a partir de discussões sobre eventual manipulação do conteúdo da mídia com conversas travadas entre réu e vítima é imprópria no campo da ação mandamental de modo que comparecer comparecer em caminho ao voto no sentido de denegração da ordem consignou o vírus singular que eventuais efeitos da prova acolhida como manipulação de áudio e demais são questões que não recomendam aprofundar a apreciação do material cognitivo que não pode ser feito pela via mandamental de fato esse tribunal entende que a gravação ambiental realizada por um dos interrupções é lícita tendo como condição apenas a causa legal de sigilo ou reserva de conversação a grava regimental nos embargos declaratórios no recurso especial 1.843.519 relatoria do ministro Joel Pacione e no mesmo sentido é no mesmo sentido parecendo do outro subprocurador geral da república doutor Luiz Augusto Santos Lima acerca da legalidade da prova o qual adoto também como razão de decisão impossível no estágio prematuro da perseguição não a decretação da unidade da prova impugnada sem que a peste de legalidade a ela atribuída seja incontroversa nos autos justamente em razão da virtude da inviabilidade de incursão aprofundada no acervo probatório colocionado nos autos o que impede o acolhimento do inconformismo do recorrente eu nego o provimento ao recurso senhor presidente pois não ministro Sebastião como vota ministro Rogério Esquete acompanha senhor presidente eu também acompanho ministro Laurita também senhor presidente aqui não se trata de prova ilícita nos termos dos precedentes já consolidados nessa coisa se acompanha o eminente relator então fica assim proclamado o resultado por unanimidade nos termos do voto ilustre relator senhor presidente eu peço a vossa silência e licença para não nos entrar obrigado vamos prosseguir na minha relatoria RHC 145 594 sustentação oral pelo doutor doutor arnor cristão cunha serra doutor arnor vossa silência dispensa a leitura do relatório eu sou sim presidente vossa silência tem a palavra pelo prazo regimental senhores muito boa tarde presidente desta sexta turma e relator do presente recurso ministro atone saudanha na pessoa de quem também tem sido mais ministro obrigado doutor 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 ministro sabatinho reis ministro rojal piet acabou se orientando aí excelência do presente recurso vossa sobre a revogação da prisão preventiva dos três pacientes tendo como premissa três fundamentos essenciais a questão do excesso de prazo a fundamentação considerando a ausência dos requisitos para a prisão preventiva e por fim em caráter subvidiado a revogação da prisão considerando a substituição da prisão por estabelecimento penal por prisão domiciliar excelência antes de tratar especificamente sobre cada ponto desta apresentação convém aqui fazer jus algumas questões pontuais que tangem a ordem cronológica dos acontecimentos percebem a prisão ambas todas as prisões neste processo se originaram a partir da prisão flagrante do Correio Rogério lá em julho de 2019 mediante a grande quantidade de drogas apreendidas foi o cenário a que o local foi acionado juntamente com diversas delegacias regionais na qual decidiram lá em dezembro de 2019 representar pela interceptação quebra de sigilo de todos os pacientes houve a representação pela oportunidade da interceptação e em 25 de agosto de 2020 houve decreto após pedido da autoridade policial de Corotá houve expedição do decreto de prisão que culminou com o mandado de prisão de aproximadamente 34 a 35 indivíduos toda a investigação se pautou nos crimes de tráfico e associação para o tráfico logo após a prisão teve um grande lapso de tempo para o encerramento da investigação policial na qual o cumprimento de mandado era somente parte da investigação e lá e somente em 25 de fevereiro deste ano sete meses após a prisão o cumprimento da prisão preventiva dos pacientes e de todos os indivíduos contra eles por novas turismo a prisão foi a denúncia foi protocolada até hoje essa era uma coisa quase um ano depois faltando aproximadamente alguns dias para completar um ano não existe sequer expectativa de início para instrução processual logo quando foi impetrado o adesporto em favor dos pacientes objeto deste recurso a juíza de primeiro grau se manifestou com a seguinte informação como se pode observar pela peça acusatória nela há menos que 34 é de se observar que o inquérito policial só pode ser concluído após a prisão preventiva dos animais de realização excelências até hoje não foram todos os correlos que foram presos ainda existe indivíduos considerados até então coragidos da instintura mais adiante ela consignou informo ainda que nem todos os réus estão presos na unidade prisional de corotar fato este que demanda maior tempo tanto para citação como para apresentação da resposta à acusação apenas após esta fase é que será possível se iniciar a instrução criminal excelências embora certo é a instrução processual como já apremei aqui não existe expectativa de início porque até hoje não foram todos os acusados que foram presos não foram mesmo aqueles que foram presos nem todos já apresentaram resposta e ainda assim o que torna maior a irresignação da defesa é o fato de que foi protocolado nos autos do processo um pedido de desmembramento ministro Sebastião foi protocolado nos autos do processo um pedido de desmembramento justamente para dar maior celeridade para aqueles indivíduos que estão sofrendo com a custódia cautelar porque existem indivíduos que estão presos preventivamente em decorrência deste processo que são primários e sim existem indivíduos nessas condições presos ainda há aproximadamente um ano sem expectativa de início para a instituição processual e mesmo com a apresentação do pedido de desmembramento este pedido foi negado a juíza prestando informações coloca e o que causa uma resignação enorme nem todos os reos estão presos na unidade corotar além disso coloca Edson observar que não quero policial só pode concluir após a acusão para vetir de mais reação excelência como é que em um processo em que existe indivíduos primários lógico a acusação é grave até porque o crime de tráfico possibilita o financiamento de diversos outros crimes mas indivíduos primários indivíduos com bons fatores pessoais com trabalho listo efetivamente comprovado fazer que os indivíduos sofram as mazelas da prisão preventiva é uma situação de uma memória eminentemente clara certo sem que a culpa da demora processual mesmo com o pedido negado não tenha se dado por conta da defesa com todo respeito é banalizar o instituto da prisão preventiva excelências tenho grande admiração pelo trabalho do ministro Rogério Spiet principalmente pela publicação do livro prisão cautelar dramas princípios e alternativas em uma das passagens desse livro ele cita o seguinte sem embargo não se ignora que alguns modelos atuais de processo a prisão cautelar se desvirtua de suas finalidades cautelares ou preventivas visto que não se associa impositivamente aos níveis de necessidade mas sim aos níveis de conveniência e esta citação com todo respeito a orientação da procuradoria e também aos ministros que divisam tem tudo a ver com o caso concreto excelências infelizmente vivemos na era já costumo comentar com o número de colegas que faço questão de prisar em toda a situação minha vivemos na era das prisões fatelares prende-se o indivíduo não importa a gravidade em concreto não importa a satisfação que a própria prisão possa trazer para o próprio processo porque por vezes ela não é necessária existe requisito cautela que podem satisfazer a intenção para que ocorra a devida instrução processual ela vem para prejudicar e principalmente causar danos imensuráveis à vida do indivíduo infelizmente excelentes a prisão preventiva hoje no Brasil ela e eu eminentemente faço questão de prisar isso ela é mais grave porque a prisão definitiva porque a prisão preventiva na prisão definitiva o indivíduo sabe se vai sair daqui a uma semana daqui a um mês daqui a um ano porque ele vai saber todos os lados com relação aos benefícios da execução final na prisão preventiva excelência o indivíduo não sabe quando vai sair ele simplesmente não sabe quando vai sair e para esse processo específico em que indivíduo primário indivíduo até então com boas condições pessoais com trabalho comprovado respondam todo esse processo expectativa de ministro para a inspeção processual que eu tenho que ser banalista que eu tenho de apunha aqui da prisão preventiva excelências no que tange ao recorrente José Raimundo e eu fiz questão de juntar ainda no final do mês passado este inclusivo para piorar a situação foi infectado com a covid-19 dentro da unidade prisional sendo que a própria unidade prisional oficiou a juíza que a unidade não tem condições de suprir a necessidade de tratamento adequado até hoje não é um despacho a gente tenta solicitar a carga completa dos autos mas a carga completa nunca vem então se mesmo os direitos do advogado estão sendo violados quem dirá os direitos de indivíduos que estão presos há um ano sem o início da inspeção processual ou seja as alterações que foram feitas no pacote com relação a este dispositivo a este instrumento nada mais que o Instituto não era falado perante a autoridade com a dor de primeiro de ano excelências e neste sentido considerando tudo que já foi expulsado mediante ao excesso de prazo eminentemente conflistanciado verificando a ausência dos requisitos para a prisão e em casos subsidiários a questão da prisão domiciliar principalmente ao recorrente José Ramundo já infectado com o cogito 19 a defesa vem se manifestar pelo conhecimento e provimento do recurso muito obrigado obrigado doutor Arno doutora Luísa quer se manifestar? não não eu passo ao voto senhores é a decisão que determinou segregação primeiramente ela vem mastriada em informações precisas detalhadas e muito extensa a respeito dessa conjugação de esforços para realizar o tráfico de drogas é uma verdadeira quadrilha e a decisão que foi também com o suporte preciso da informação da autoridade policial ela é bastante detalhada ela fala de várias apreensões ela refere interceptação telefônica refere valores expressivos escondidos no quintal da mãe de um dos acusados refere comando do interior de penitenciárias para a organização e realização do tráfico de drogas e nesse processo especificamente foram apreendidas foram apreendidos tinham oito quilos oito quilos de maconha e seis quilos de crack e esse é só um dos processos que derivaram dessa investigação bastante merudente bastante detalhada e que deu suporte à magistrada para decretar a cautela máxima nesse processo a gravidade concreta está mais do que evidenciada a associação para o tráfico está demonstrada por seguidas demonstrações seguidas provas seguidas circunstâncias merudantemente demonstradas e por conta disso não vejo como superar essas circunstâncias para medidas cautelares diversas da prisão o excesso de prazo ainda não está a meu sentir consubstanciado a ponto de ensejar a soltura ou a substituição da prisão preventiva então eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso posso se houver por bem o colegiado posso até recomendar celeridade no julgamento o que não sei se vai ter um efeito prático eles respondem a vários outros processos independente disso se for se for prover é com meu voto ministra Laurita voz senhor presidente eu saúdo do advogado e mas estou aqui após o exame destes autos é dizendo que o decreto prisão preventiva está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta e que está evidenciada como vossa excelência bem citou aqui emenda pela quantidade e variedade da droga apreendida são dois crimes crimes de tráfico e de associação para o tráfico e as outras questões trazidas quanto ao excesso de prazo e também alegação de falta de contemporaneidade essas alegações não foram sequer levadas perante a Cochacó a Cochacó não examinou essas questões então eu estou a acompanhar o voto de vossa excelência no sentido de apenas conhecer parcialmente do recurso e neste conhecimento negar provimento ao inconformismo o candidato pode entrar com outra a Cochacó a Cochacó acompanho vossa excelência muito obrigado ministro Sebastião Reis o presidente acompanha então doutor Arno parabenizando pela sustentação foi desprovido o recurso por unanimidade nos termos do voto deste relatório muito obrigado RHC 143 695 da minha relatoria sustentação oral pelo doutor Leandro Alcides de Moura doutor Leandro vossa excelência dispensa leitura do relatório sem problema vossa excelência então tem a palavra pelo prazo regimental obrigado excelentíssimo senhor ministro Antônio Saldanha nobre relator deste recurso em habeas corpus em nome de quem eu cumprimento os demais membros dessa sexta turma do Ecrédio Superior Tribunal de Justiça e aqui gostaria também de cumprimentar todos os servidores desta casa que contribuem para a efetividade e qualificação na prestação jurisdicional excelentíssima senhora subprocuradora geral da república doutora Luísa da Franchising em nome de quem estendo meus votos de profundo respeito à instituição do Ministério Inicio minha sustentação vossas excelências citando o voto proferido pelo então ministro do STF Eros Graus no habeas corpus número 95009 que reconheceu no LIT uma ferramenta poderosa de combate aos abusos que constrangem sem qualquer amparo legal a liberdade de ir e vir ou ameaça indireta a liberdade individual diz o aresto estado de direito e direito de defesa o estado de direito viabiliza a preservação das práticas democráticas e especialmente o direito de defesa direito a salvo circunstâncias excepcionais não sermos presos se não após a efetiva comprovação da prática de um crime por isso usufruímos a tranquilidade que advém da segurança de sabermos que se um irmão amigo ou parente próximo vier a ser acusado de ter cometido algo ilícito não será arrebatado de nós e submetido a ferros sem antes se valer de todos os meios de defesa em qualquer circunstância à disposição de todos tranquilidade esta que advém de sabermos que a constituição do Brasil assegura ao nosso irmão amigo ou parente próximo a garantia do habeas corpus por conta da qual qualquer violência que os alcance venha de onde viré será coibida aqui excelências é irrefutável a presença nos autos do constrangimento ilegal que se substancia na vigência de uma medida cautelar que se mostra ad eterno contrariando todos os valores constitucionais vigentes e aqui percebam o porquê desta medida cautelar se perpetuar no tempo e ser uma medida cautelar e provisória sem o resultado útil e razoável do processo em tempo razoável do processo percebam que a prisão preventiva foi decretada no dia 13 de março de 2020 13 de março de 2020 mais de 12 meses aliás nós já estamos terminando o ano de 2021 e o processo sequer foi sentenciado e aí mais à frente será relatado uma gravidade em relação ao tempo em que já finalizada a instrução e o processo abandonado sem qualquer sentença percebam que esta prisão preventiva foi decretada no dia 13 de março de 2020 já consolida os efeitos mais graves de uma condenação e uma ação penal a pena privativa de liberdade demonstra-se portanto uma medida ilegal em vários contextos principalmente excelências quando não observa o requisito da contemporaneidade e não sou eu que estou dizendo isto não sou eu a situação relativa à contemporaneidade foi objeto inclusive do acórdão que está sendo aqui combatido quando o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não tendo mais fatos atuais que pudessem fazer prevalecer a medida construtiva assim aduziu de plano abre aspas de plano digo que existe legalidade na decretação e consequentemente na manutenção da prisão preventiva do paciente até aqui for agido porque presentes os requisitos e pressupostos necessários a aplicação da medida cautelar extrema somado ao fato de que por ocasião do julgamento do habeas corpus número tal 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 do dia 4 de novembro de 2019 onde por unanimidade em votos foi reconhecida a motivação da decisão que decretou a prisão preventiva do Everaldo e nos termos do artigo 313 se fazem ainda presentes o Fumos Comix Delite e o Perículo Liberdade vejam que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará se sustentou numa decisão do colegiado em HC envolvendo o mesmo paciente no caso aqui recorrente numa decisão pretérita excelências por quê? porque o Tribunal de Justiça não encontrou não encontrou mais fundamentos atuais para manter a prisão preventiva e olha excelências que não se está aqui não se está aqui ainda discutindo a eventual comprovação do pressuposto do Perículo Liberdade para manutenção da segregação além dos outros pressupostos do artigo 312 até porque nenhum deles se faz mais evidente não se há de falar em Perículo Liberdade principalmente porque não há risco à ordem pública ainda existe nos autos isso é facilmente comprovado qualquer notícia de que o recorrente esteja incorrendo ou tenha incorrido na prática de outras atividades criminosas a conveniência da instrução criminal não sofre nenhum tipo de perigo o processo já foi instruído e todos os elementos de prova já constam nos autos não há risco à aplicação da lei penal o paciente jamais se furtou de comparecer às convocações e aqui eu abro um parênteses para falar do estado de foragido dele é um estado que mesmo foragido excelências não lhe furtou da obrigação de comparecer à audiência de instrução claro por meio virtual se fazendo presente aí no derradeiro do momento instrutório para que o processo pudesse ser em seguida sentenciado momento que até passados quase cinco meses até agora nenhum indício de que essa sentença virá e quando virá aqui também eu destaco porque é muito importante a hipotética hipotética e aqui é importante intimidade do recorrente aduzida pela sessão de direito penal do tribunal de justiça do estado do Pará hipotética intimidade do recorrente com o crime excelência é temerária essa afirmação principalmente porque ao se analisar o caderno processual a gente não encontra a gente não encontra nenhuma vida pregressa criminosa por parte do recorrente pelo contrário o recorrente tem condições pessoais favoráveis e retocáveis e aqui isso é indiscutível sei que condições pessoais favoráveis por si só não autorizam um decreto de soltura mas no caso em apreço aqui eles devem ser vistos com muita diligência até porque excelência até porque o réu o réu no caso o recorrente é primário e jamais foi condenado em qualquer processo de natureza criminal na verdade excelência o paciente jamais figurou como réu em qualquer outro processo de natureza criminal e vou além o recorrente jamais foi investigado ou indiciado antes deste fato em qualquer inquérito de natureza policial na mesma vertente afastando qualquer alegação de que há risco a ordem pública o perigo de liberdade eventualmente poderá ocasionar e a prática de novos delitos é importante a gente tecer que o paciente no caso recorrente não é possuidor de maus antecedentes sendo reconhecido pelos seus pares como bem comprovado nos autos que é um homem de bem trabalhador honesto temos declarações de inúmeras empresas da urbe de garapé miri que reconhecem no recorrente um homem honesto que exerce profissão lícita aqui eu sinto tão somente uma declaração da dapancol que declara que everaldo fonseca correia a hora recorrente presta serviços como eletricista de nossa empresa desde a data de janeiro de 2019 essas datas por si só já falam muito sobre quem somos excelências porque se alguém que em tese hipoteticamente até porque depois de instruir do processo excelências o que se espera é a absolvição o que se espera é a absolvição mas essa declaração não só de uma mas de várias empresas como relacionados autos já falam muito sobre quem somos então alguém que mantém no seu quadro de prestadores de serviço alguém por mais de 10 anos é porque confia nessa pessoa é porque tem segurança na qualidade dessa pessoa e na integridade dela ademais o recorrente tem residência fixa no distrito da culpa há mais de 15 anos é pessoa conhecida por toda a comunidade por ser um homem muito requisitado nos trabalhos de eletricia nos campos da elétrica e nos campos dos serviços de serralheria então considerar em abstrato como fez a sessão de direito penal que o recorrente irá voltar a delinquir não pode ter sustentação no nosso ordenamento jurídico olha excelência o fato típico ele ocorreu no dia 15 de setembro de 2019 não há nos autos qualquer outra informação de que o recorrente esteja praticando qualquer outra conduta delitiva ou esteja tumultuando o andamento regular do processo como por exemplo intimidando testemunhas destruindo provas não há não há qualquer evidência dessa nos autos se teoricamente ou se na verdade fôssemos considerar esse perigo real neste tempo todo em que foragido teríamos notícia da prática e de outros delitos de alguém que jamais durante todos os seus mais de 47 anos figurou em qualquer tipo de ação penal e vou além não tem multa nem de trânsito para mostrar o comprometimento dele com os valores jurídicos há também excelências que infelizmente não foi aceito pela sessão de direito penal as excessivas e injustificáveis demoras que guarnecem os autos há excessos de prazo e não são e não é somente um ou dois são vários protagonizados por um juiz de piso que não se preocupa com a efetividade da prestação jurisdicional só para vocês terem uma ideia excelências além dos demais debates que já constam no nosso recurso em habeas corpus a instrução desse processo foi finalizada no dia 15 de março de 2021 e logo em seguida tanto as alegações finais do Ministério Público quanto dos demais envolvidos foi apresentada no menor prazo possível e mesmo assim quase cinco meses passados e não há um qualquer indicativo de que este processo vai ser sentenciado e nós ainda tivemos aí o desprazer do juiz entrar no seu período e no seu gozo de férias eu não estou tirando este direito deste magistrado em absoluto todos nós temos direito de gozar um período de férias para poder restabelecer as nossas forças mentais e espirituais não mas de qualquer forma ele já retornou dessas férias e continua o processo sem qualquer indicativo de que vai ser sentenciado tais fatos por si só já evidenciam essa demora irrazoável e geram de fato excelência e geram um constrangimento ilegal que tanto se discute este próprio este próprio tribunal cidadão por meio do ministro Reinaldo Soares da Fonseca já se manifestou sobre o excesso de prazo através das demoras injustificadas do andamento dos áudios configurando-se portanto o constrangimento ilegal e aí ele não conheceu do habeas corpus mas concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva excelências o processo se consubstancia muito em relação ao recorrente e aqui eu não vou adentrar muito porque são fatos e envolvimento fático não se discute nesta seara mas nos instrumentos que foram apreendidos na casa do recorrente excelências os instrumentos que foram apreendidos são exatamente os instrumentos utilizados na prestação de serviços no campo elétrico ou da eletricidade e no campo da serralheria seria estranho se nós encontrássemos na casa dele ou no domicílio profissional balanças para eventualmente pesar drogas mas nós encontramos exatamente instrumentos que fazem parte do exercício honesto da sua profissão ademais excelência excelência temos algo que infelizmente foi interpretado de forma equivocada que é a comorbidade que acompanha e alberga a vida do recorrente de fato quando nós impetramos o habeas corpus no tribunal de justiça do estado do Pará não havia ainda sido apreciado pelo juízo de piso a nossa alegação a respeito da comorbidade mas já havia pedido e este pedido como os demais outros foram caídos e esquecidos nas gavetas deste magistrado infelizmente esse cenário só agrega valores negativos a prestação do serviço jurisdicional daquela comarca não há excelências mais pressupostos que autorizam a manutenção da prisão preventiva não há não há qualquer um dos requisitos ou pressupostos do artigo 312 que se fazem presente inclusive tendo o recorrente contribuído e comparecido mesmo que em plataforma virtual na audiência de instrução e julgamento sendo ouvido pelo juízo de piso doutor eu peço que vossa excelência encaminhe para a conclusão por favor vossa excelência eu finalizo aqui solicitando total provimento de acordo com o que foi por nós aqui sustentado e que consequentemente seja revogada a medida cautelar agradeço as vossas excelências e aguardo o justo decreto em relação ao nosso pedido muito obrigado doutor doutora Luísa Franchard obrigada bom senhor relator senhor presidente a manutenção aqui o paciente Everaldo Fonseca Correia trata-se de roubo ao banco e associação criminosa para a realização do roubo na cidade do Pará do banco Bradesco tentativa de abertura do excelência pela ordem não é não é não é crime de roubo é furto furto qualificado é eu a defesa eu lhe ouvi atentamente inclusive eu estou levando questões sobre o seu seu constituído que está foragido então agora eu acho que vossa excelência pode me escutar não claro com certeza eu só quis chamar o feito a ordem é obrigada bom o paciente Everaldo Fonseca Correia está foragido como foi dito pela defesa várias vezes embora tenha podido prestar depoimento ao juiz por meio eletrônico vejam que maravilha os meios eletrônicos ele não volta mas ele presta depoimento o paciente Everaldo Fonseca Correia foi responsável por organizar a equipe planejar com os demais indiciados e fornecer material para a realização do crime bem como ajustou a participação de seu filho o denunciado Erison que ainda foi pela autorização justamente com o Sebastião a um outro denunciado portanto se vê que o furto que foi feito no banco Bradesco da primeira cidade contou com a participação essa é a imputação de Everaldo de ter organizado o referido crime organizado a referida equipe no sua casa foram encontrados materiais inclusive munições o juiz de piso fundamentou inúmeras vezes as razões da prisão os autos se encontram efetivamente conclusos para a a sentença portanto aqui me parece que o o o o acusado está foragido não depõe favoravelmente o acusado muito pelo contrário certo de inocência deveria então comparecida aliás faria com que o juiz pudesse analisar melhor e pessoalmente os requerimentos da defesa nesse sentido o ministério público federal pede que seja mantida a prisão preventiva denegada o habeas corpus importante que se diga também que a defesa foi ao supremo contra o indeferimento da liminar em habeas corpus como não poderia deixar de fazer porque afinal de contas não havia de nada de errado nem teratológico ou qualquer outra coisa que desafiasse a judição do supremo o indeferimento da liminar aqui no superior tribunal de justiça portanto requeiro a denegação da ordem oficiando-se ao juiz para que reaprecie a prisão se ultrapassado o prazo atual do CPP e possa proferir a sentença em prazo a ser fixado pelo relator e aqui pelo colegiado muito obrigado doutora Luísa passo então o voto nós temos aqui um furto qualificado de altíssima gravidade armamento pesado explosivos inclusive consumar o furto subtraindo o cofre do banco mediante a utilização desses explosivos a organização composta por nove membros seis dos quais estão foragidos entre eles o recorrente o magistrado de primeiro grau por mais de uma vez ele nega a liberdade e fundamenta fundamenta exatamente na gravidade concreta que está consubstanciado quer dizer um furto de um cofre bancário eu nem sei se é furto deve ter sido porque a utilização das armas da quantidade de armas explosivas evidentemente que evidencia a ameaça mas não deve ter tido nenhuma vítima concreta dessa grave ameaça violência patente mas de qualquer sorte se trata de uma prática que vem sendo reiterada em vários estados da federação e particularmente na região norte e nordeste que é a explosão de corpos bancários ou a intimidação de toda uma comunidade do bairro quarteirão seja lá o que for a gravidade é assim fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e eu não vejo como superar esses fundamentos quanto ao prazo evidente que um feito dessa complexidade com nove reais demanda uma certa elasticidade então por conta desses fundamentos eu acolho o parecer ministerial e nego o provimento ao recurso como vota a ministra Laurita Lopes o senhor Laurita saiu? parece que perdeu a conexão ministro vamos aguardar a ministra a ministra a ministra a ministra a ministra Obrigado. Já que não podemos sequer prosseguir no julgamento, porque estamos só com três participantes. A conexão carela está informada. Vai voltar. Voltou. Ministra Laurita, como vota a vossa excelência. Aqui eu estou sem a conexão com os autos de vossa excelência, mas ouvi atentamente o nobre advogado, já tinha feito a leitura aqui das peças que tem nos autos e acompanho o voto de vossa excelência. Não há que se falar, o decreto, como vossa excelência diz, está devidamente fundamentado, se trata de furto, qualificado extremamente grave, e não há que falar que na hipótese é certo prazo, se o paciente está foragido. Então, o decreto de prisão preventiva pode até ser mantido como garantia até da instrução criminal, que o advogado já diz que está encerrado, e pela garantia da aplicação da lei penal aqui no caso. Então, se o paciente é inocente, que ele se apresenta e perante o juízo, ele está realmente foragido. Ele se apresenta perante o juízo e apresenta as suas razões de sua defesa. Então, acompanho o voto de vossa excelência e vou tentar entrar nos autos aqui para os outros processos. Ministro Sebastião Reis? Acompanho, senhor presidente. Então, doutor Leandro, O resultado do julgamento é desprovimento do recurso ordinário por unanimidade nos termos do voto deste relator. Muito obrigado, doutor Leandro. Obrigado, boa tarde, excelência. Muito obrigado. Diz saudanha. E parece que a minha senhora luta perdeu a conexão novamente. Mas ela está ouvindo. Eu acho que a gente pode ir encaminhando, não é? Ela não está aparecendo aqui na relação, é da reunião. Vamos aguardar, então. Obrigado. 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 Está voltando, ministro. Já estou admitindo. Está bem, está bem. Obrigada. Ok, excelência. Ministro, Laurita, bem-vindo. Chama julgamento RHC 139445, sustentação oral pelo doutor Gustavo Henrique Machado. É o que está aqui, me parece que é o doutor Marcos Antônio que vai... Excelência. Pois não. Era realmente o Gustavo Henrique, o doutor Gustavo Henrique fez a primeira inscrição, posteriormente a gente ratificou, informando que seria eu, né, doutor Marcos Antônio. Tá bom. Muito bom. Bem-vindo, doutor. Doutor Marcos, vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim, senhor. Vossa excelência tem uso da palavra pelo período regimental. Muito obrigado. Eminente ministro-presidente Antônio Saldanha Palheiro, cuja relatoria tramita o presente recurso ordinário em ambas corpos, recebo o cumprimento dessa defesa. Excelentíssimo ministro Sebastião Rei Júnior, receba também o respeito desse defensor. Estendo também a doutora ministra Laurita Vaz, todo o respeito deste caos índico, né. Estendo também os cumprimentos, obviamente, à Procuradoria da República, brilhantemente representada nessa oportunidade pela pessoa da doutora Luísa. Igualmente, receba todos os meus cumprimentos servidores dessa turma, que empreende esforço para a realização de tal solenidade. Eminentes ministros, serei o mais breve possível de minha peroração, tá. Eminente ministro, o presente recurso ordinário constitucional pretende a obtenção da reforma quanto ao deciso proferido pela 2ª Câmara Criminal do Estado de Rondônia, ante aos fundamentos utilizados para denegarem a ordem de ambas corpos. Aqui, já quero ser o mais breve possível mais uma vez, não estarei adentrando ao mérito da causa, tá. Consigna-se que no presente recurso, dois fatores basilares que demonstram o constrangimento suportado pelo recorrente. Fatores esses ventilados no Wright perante o TJ de Rondônia. O primeiro fator está relacionado à ausência de revisão da manutenção da prisão preventiva do recorrente. Olha, ministro, em escala recursal, a gente fica tentando demonstrar que não houve, em favor do recorrente, Michael Gerson, qualquer tipo de revisão da manutenção da prisão preventiva. No entanto, em sede de juízo de 1º grau, ou seja, o primeiro pedido feito ao juízo singular, este, para denegar o pedido de relaxamento de prisão, fundamentou que a revisão ocorreria no momento da sentença de pronúncia. No entanto, verificado a inexistência dessa decisão na sentença de pronúncia, não restou alternativa diversa, se não impetrar um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Rondônia, a fim de demonstrar tal constrangimento e, por conseguinte, obter o relaxamento da prisão por ilegalidade. Todavia, em que pese o enriquecimento dos argumentos levados ao tribunal, os doutros desembargadores denegaram a ordem. Ocorre aqui, eminentes ministros, que é flagrante a inexistência de qualquer revisão da manutenção da prisão preventiva. E por que na sentença de pronúncia não houve tal instituto revisor? Explico. A decisão de pronúncia ela fora proferida em data anterior à vigência do pacote anticrime, ou seja, não conferindo status de decisão revisional acerca da manutenção do decreto prisional. Sequer havendo matéria naquela sentença capaz de entender como fundamentação revisional. Ou seja, após esse período, deveria haver nova revisão da manutenção da prisão preventiva. Contudo, não houve, seja de ofício, seja no momento do pedido da revogação da prisão preventiva. Uma vez que fora utilizado o argumento para denegar a decisão tão somente que a manutenção já havia sido revisado quando da sentença de pronúncia. Mais uma vez. Logo, a decisão judicial proferida, ou seja, a decisão de pronúncia, ou mesmo a decisão que encarou o pedido de revogação da prisão preventiva, ambas, ambas, o destaque, ambas, não possuem o condão de revisão da manutenção. Por essa razão, o fundamento exarado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia merece, sim, ser objeto de reforma. No mesmo sentido, só a fim de estirpar qualquer dúvida perante o Tribunal Superior, no dia 22 de setembro de 2020, as folhas de número 88 não houve a revisão da manutenção da prisão preventiva, apenas e tão somente decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva. Nessa oportunidade, a douta magistrada regressou a sua fundamentação de pronúncia. Peço vênia para a leitura do pequeno trecho, abre aspas, por fim, registra-se que a sentença de pronúncia prolatada nos autos tornou-se a se manifestar acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade, porém entender que persiste os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sendo assim, verifica que não existe qualquer ilegalidade no caso em apreço, eis que a necessidade de constrição cautelar dos réus foi devidamente revisada. Ou seja, percebe-se que a magistrada se refere à decisão de pronúncia, como decisão revisora da prisão preventiva, não proferindo decisão qualquer fundamento de caráter revisional. Assim, apenas em caráter de argumento, verifica-se que a única decisão com status de revisão ocorrerá no dia 4 do 9 de 2019, ou seja, muito anterior à vigência do pacote anticrime, porém, não tratando-se de sentença de pronúncia, que diga-se, esta também não revisou o decreto prisional. Assim, eminentes ministros, não bastasse isso, o que chama atenção em segundo plano é a violação da fundamentação utilizada. Vejamos, mesmo que tal decisão judicial de fato fizesse às vezes de revisão da manutenção da prisão contida no artigo 316, parágrafo único do CPP, tal seria manifestamente nulo, posto que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que é empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto, motivo concreto de sua incidência no caso, e invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. assim, eminentes ministros, o TJ de Rondônia, ao denegar a ordem ao recorrente, considerou fundamentada até mesmo para a revisão da manutenção da prisão preventiva a decisão do juiz de primeiro grau, que assim exprime. Nesse momento, peço mais uma vez venha aos novos ministros para a breve leitura da sentença. Em análise detida ao feito, constato que não houve alteração das circunstâncias a quem sejaram a decretações das prisões preventivas de Michael Gerson. Aqui que eu chamo a atenção. Razão pela qual mantenho-as em seus próprios fundamentos. Emelente ministro, mesmo que vossas excelências de igual forma comum com o entendimento dado pela segunda câmara tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia ao denegar, ou seja, que de fato houve uma revisão necessária se faz decretar a nulidade da decisão revisional, uma vez que tal revisão se prestaria a justificar qualquer outro processo, motivo pelo qual não deve ser considerada fundamentada, pois não satisfaz os anseios do artigo 316, parágrafo único, e o artigo 315, parágrafo segundo, seu inciso dois, seu inciso treze, desculpe, do Código de Processo Penal. Além disso, a fundamentação, abre aspas, razão pela qual mantém seus próprios fundamentos, não condiz com uma realidade de uma fundamentação jurídica, que ao menos deve entregar situação real dos fatos. Logo, por fim, ficando constatada por esta insignia e turma, a revisão da manutenção da prisão preventiva em sede de decisão de pronúncia, mesmo que antes da vigência da lei do pacote anticrime, conforme entendeu a segunda câmara criminal do Estado de Rondônia, do TJ do Estado de Rondônia, imperioso se faz que a segrede, a corte decrete a nulidade da decisão revisional, uma vez que tal revisão, proferida pelo juiz do acordo, se presta a justificar qualquer outro processo. Eis que a expressão, mais uma vez, razão pela qual mantém seus próprios fundamentos, é genérica, motivo pelo qual não deve ser considerada fundamentada, não satisfazendo, mais uma vez, o artigo 316 e o artigo 315, ambos do Código de Processo Penal. Motivo esse que faz incidir a nulidade e, por consequência, o reconhecimento quanto à ilegalidade da prisão. Eu, ministro, termino aqui a minha sustentação oral, agradeço a todos, tá, pelo fato de eu estar a primeira vez sustentando perante esse Tribunal Superior aqui, tá, fico muito honrado mesmo, passo a palavra ao relator. Obrigado, doutor. Doutora Luísa. Obrigada. Bom, a tese, me parece que aqui a tese que foi sustentada pelo PJ de não aplicação da formulação do artigo 316 de acordo com a lei 13.964, que é conhecida como o pacote de anticrime, deve ser afastada porque ela se aplica genericamente a todas as prisões preventivas, seja no Tribunal do Júri ou não. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal e esse STJ vem decidindo no sentido de que, quando se reconhece que essa prorrogação não existe ou deixou de ser feita no prazo, não se anula as decisões e nem se faz a liberação do paciente, salvo se houver aí o reconhecimento do excesso do prazo, que é outra questão. Nesse sentido, invoco, inclusive, um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, que é o 195471, que tratava de homicídio, em que o ministro Marco Aurélio, revendo a tese anterior, manteve a prisão, mas disse que o juiz de primeiro grau deveria, então, apreciar e fundamentar a prisão. aqui me parece que realmente o prazo já se passou, o A3964 está em vigência desde janeiro de 2020, como sabemos, mas a prisão ela pode ser mantida e aqui o Ministério Público se manifesta pela concessão tão somente para que seja oficiado ao juiz, no caso, a juíza em primeiro grau para que se manifeste expressamente sobre a necessidade na manutenção da prisão na forma do 316 com a redação do Código de Processo Penal com a redação que foi dada pela A3964, ou seja, o artigo 316 na sua nova redação aplica-se sim aos crimes de homicídio submetidos ao Tribunal do Júri, por outro lado, quando se reconhece a existência dessa necessidade, não se anula decisões anteriores e nem se realiza o alvará de soltura, mas se oficia ao juízo para que o juízo então possa proferir decisão sobre a manutenção ou não da prisão preventiva. Obrigado, doutor Luiz, eu vou passar o voto. De início, eu vou... E cumprimento a defesa, doutor Marco Antônio, que eu não me cumprimentei. Obrigado. Vou trazer um panorama fático do que aconteceu. um paciente na companhia de outros três mataram a vítima de uma forma bastante aviltante. O paciente teria se disfarçado de vendedor de picolé e, ao chegarem, se aproximaram da vítima que estava sentada na frente de uma casa comercial e dispararam um tiro de escopeta. esse modus operandi do homicídio causou e causa, evidentemente, um profundo pavor na comunidade local pela forma de perpetração, a frieza, a motivação também, a motivação pífia, porque teria sido a suposição de que a vítima teria matado o irmão de Michael. De qualquer sorte, a prisão preventiva foi fundamentada, depois foi ratificada na sentença de pronúncia e depois ainda ratificada já em 22 de setembro de 2020 em resposta a um pedido de liberdade provisória da defesa. Acredito que e sabemos que esse prazo que foi acrescido pelo pacote anticrime e ele não é absoluto e não é simplesmente digitalizado. Chegou o prazo, tem que sair até pela complexidade dos fatos, dos feitos e pela complexidade também dos fatos. Eles estão presos desde 2018 e a última manifestação foi exatamente a revisão da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020. Então, ratificaram os fundamentos da cautela e estão aguardando a pronúncia. Falam especificamente da circunstância que o crime ocorreu, revelando a periculosidade acentuada dos agentes e a gravidade concreta que está também manifesta. Por conta desses fundamentos, eu voto no sentido de negar o provimento ao recurso e abre as portas. Com o meu voto, ministro e da doutora e da doutora Luísa. E aqui também nós temos decidido pela necessidade do reexame dessa prisão preventiva conforme disposição legal recente, mas aqui no caso eu também não estou entendendo que houve extrapolação desse prazo. Se houve um pedido agora ao magistrado recente de revogação da prisão preventiva e o magistrado o despachou contrariamente em 22 de julho de 2020, a meu ver e o tribunal julgou a 10 corpos em 7 de outubro seguido, eu não acho aqui um excesso de prazo para justificar a concessão da ordem, quer dizer, ultrapassado o prazo de 90 dias com o bem acentuou o eminente relator. Eu estou também negando provimento ao recurso, também se o eminente relator entender que a juíza de primeiro grau reexamine a questão eu também concordo, mas estou acompanhando o voto eminente ratou em princípio. Obrigado. Ministro Sebastião Reis. Acompanhe, seu presidente. Eu posso recomendar uma reanálise, se for do entendimento colegiado, recomendar a magistrada. mal não faz. Mal não faz, não é, seu presidente? Mal não faz. Tá certo. Então, doutor, doutor Marcos Antônio, esse é o resultado, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso com recomendação aos juízes de primeiro grau que reavalie as circunstâncias e a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, agradeço a todos os ministros. Muito obrigado e parabéns pela sustentação. Muito obrigado, ótima tarde para os senhores. Vamos ao destaque, ministro Laurita Vaz. Senhor presidente, os dois primeiros da minha lista, HC 56258 do Maranhão, o destaque foi para que haveria sustentação oral. Até esses pedidos de sustentação oral, que os advogados não comparecem, têm pedido a trazer mais outros processos para sustentação oral. Então, esse eu destaquei, porque haveria pedido sustentação oral, não tem destaque dos eminentes pares deles. Então, eu estou aí, na forma do meu voto, no primeiro, estou conseguindo abrir. Estou abrindo. Estou abrindo. negando o habeas corpus, e no segundo recurso de habeas corpus, eu estou também, pelo meu voto, negando o provimento ao recurso ordinário. o cinco aí da minha, não, os três da minha lista são dois destaques meus e que eu estaria concedendo a ordem e são destaques favoráveis dos eminentes ministros. Então, no três, eu estou ordem as corpus, concedida para determinar o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, por inépcia denúncia, e o número cinco, em da minha lista, eu estou, pelo meu voto, ordem as corpus, concedida para estabelecer os efeitos da sentença absolutória. O número dessa, excelência, é um caso que já nós tivemos discussão hoje aqui nessa sessão e que ocorreu o pedido de vista do ministro Rogério Schett. Ministro, nesse caso, eu estou acompanhando a vossa excelência. É, a vossa excelência está acompanhando, eu vi também que o ministro, que o ministro Rogério também já acompanhava o meu voto e eu estou aqui é recurso ordinário em ABS-COR parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido. Juízo de retratação exercido com comunicação ao tribunal de origem. É o compartilhamento de dados entre o Ministério Público e a Receita Federal. Então, esse recurso estava suspenso por decisão desde 2018 e veio para adequar ao precedente do Supremo Tribunal Federal do tema 990. Outra excelência, os outros três destaques meus, foram meus também. É, positivos todos. É, todos positivos e fica da forma como prolatados já os votos para adiantar realmente os nossos julgamentos. Agradeço a vossa excelência. Muito obrigado, ministro Sebastião Reis. senhor presidente, o HC 495341, eu estou acompanhando o posicionamento da turma, ou seja, eu estou, é aquele caso já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, então, estou denegando a ordem, senhor presidente. Pois não. Então, nos acompanhamos. Bom, o último do ministro Rogério, ele pediu o que adiásse e ele traz na próxima semana. E aí, senhoras, tarde intensa, muitas sustentações, a doutora Luísa trabalhou muito. Aqui o Ministério Público é igual a vocês, trabalha... Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Exatamente, ministro. Ficou acentuado ontem, ministro, na nossa decisão plenária. Foi ontem, não é? Foi ontem. O tanto que nós temos julgados. E a nossa sexta turma julga com conhecimento de causa, todos já sabendo, ministro-presidente dos julgamentos, com antecedência, viu, doutora Luísa, e nós realmente... Aí, nós todos falamos isso. Inclusive, agora, nesse último caso que o TJ Paulista resolveu, não cumprir a decisão do STJ, realmente foi difícil. Que coisa, né? Depois daquilo, primeiro que aquele crime não é nem... Assim, não tem nem prisão. Aí vai lá, não tem de novo. Acabou de ser solto. Ah, ainda bem. Gente... O juiz revogou a prisão. O próprio juiz revogou a prisão. Como eu digo, aquela estátua é feíssima, não merece ser colocado fogo. Por outro lado, também não cabe a prisão. Olha... Não, mas só acrescentando, não é só a sexta turma também, e a quinta turma. a quinta também. É a terceira sessão. Mas vocês acham a sexta que é melhor, né? A sexta sobre a sexta. Eu não vou ter... Até porque a gente fez o processo de tudo, né? Eu faço a sessão aqui, mas a gente faz a sessão inclusive da sessão. Mais uma sessão, uma tarde produtiva. muito proveitosa, bem conduzida pela presidência. Ministra Laurita, vossa excelência no mês que vem assume a presidência, não? Ah, é o mês que vem? Já? Não é, Elisio? É setembro. É, ministro, estou tão bom com vossa excelência na presidência. Estou tão tranquila, não é? Quanto tempo já presidi. É verdade. Não é? A quinta, no lugar. A terceira sessão. Parece que é o ano de setembro. A gente tem que ver, Elisio, com essa data. Meado de setembro? Tem que olhar, então, direitinho. Que coisa, hein? Então, vai ter muita saudade da sua presidência. Não, eu tenho saudade da sua. Deixa eu ver. A minha já tem tempo. Então. Pronto. Muito obrigado por tudo. Muito saúde. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elisio. Obrigada, ministro Laurita. Fica com Deus, todo mundo. E até o dia de paz para todos. Agora eu faço um monte de atenção. E até a próxima. Vamos lá. E aí